Muito bem, galera. Pessoal, boa noite a vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço aqui, esse entre-lugar maravilhoso que a gente está vivendo aí na Semana de Inovação. Obrigado por vocês terem escolhido aqui a trilha para bater esse papo conosco. Então, quero começar já agora. Tranquilo, galera, só para esquentar o clima. Não está dando errado, não. Vocês estão me ouvindo, tá? Vamos lá, olha só. O nosso tema de hoje vai ser justamente essa perspectiva de vai dar errado, isso é certo. Então, sejam muito bem-vindos. Vou começar apresentando um pouquinho da galera aqui para vocês. Meu nome é Gustavo Trindade. Eu estou como assessor-chefe de planejamento, estratégia da Anvisa, mas trabalho com inovação há bastante tempo e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, tá bom? Vou passar a palavra a chamar um dos nossos convidados aí. Nós estamos com uma galera muito fera, né? O Bruno Rizardi, a Isabela Dum, a Luana Silveira, o Pedro e o Vitor. Vou pedir para cada um se apresentar aí, por favor. Vou começar com a Luana, mas eu vou conversar fazendo uma perguntinha inicial aí para a gente aquecer os motores, tá, Luana? Você se apresenta rapidinho, mas eu vou fazer uma pergunta. O que que já deu ruim para você? Conta para a gente aí, já começando assim, de cara na lata, o que que deu ruim? Fala aí para a gente. Ô, Gans, prato cheio, hein? O que que deu ruim não falta, né? O case de fracasso não falta. Gente, boa noite. Eu sou Luana, sou servidora. Sou do Ministério da Saúde, estou cedida pelo Ministério da Economia, onde eu trabalho, no Labora Gov, que é o Laboratório de Gestão Inovadora de Pessoas, na SGP, que é a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, órgão central de gestão de pessoas do Poder Executivo. Estou super feliz que essa aula aqui está bombando, né? E tem um monte de gente conhecida aqui, outras que eu não conheço, que a gente vai começar hoje. E, Gans, um case de fracasso recente, inclusive, né? Foi numa oficina que a gente estava fazendo lá no Labora Gov, que foi demandada, e foi uma oficina para gestores, todo mundo DAS 4 para cima, então a gente já estava, assim, numa tensão, e a gente tinha que ensinar a galera a mexer no Miro. Hoje a gente teve uma oficina do Miro há pouco tempo atrás, tinha gente que está aqui, que estava lá, inclusive. E aí, cara, como é que você ensina essa galera a mexer no Miro? Na Pó, não tem cinco minutos, se você pede a atenção deles durante um minuto, eles já vão para o celular, para o e-mail. Aí a gente resolveu fazer um happy hour, e eram 100 pessoas. E eu falei, cara, vamos marcar esse happy hour, segunda-feira de noite não vai aparecer ninguém. Cara, a gente estava esperando 20, 30 pessoas, e tinha 100 pessoas na sala, todos os secretários, estava todo mundo, e, cara, foi um desespero, bateu, assim, um ataque cardíaco, entendeu? Começou a dar tudo errado. Apagaram o quadro que a gente tinha feito para ensinar como é que mexer no Miro. O trem começou a desandar completamente, assim, eu comecei a rir, não sabia se eu rir, se eu chorava, alguém fazia uma pergunta. Mas, claro que teve um baita de um aprendizado, né? Primeiro de tudo, as pessoas se viram, ok? Então, confie no poder do coletivo. No final das contas, eu tive dois grandes aprendizados. Um é adaptar no meio do caminho, então eu criei uma adaptação ali na hora. A gente dividiu as pessoas em salas menores, e as pessoas se viraram para trabalhar nos grupos, sempre tem alguém que lidera. Foi super impressionante que a gente conseguiu alcançar o resultado no final por conta do poder do coletivo. E, gente, a gente precisa gerenciar riscos, né? Meu filho pequeno de seis anos fala sempre espere o inesperado. Pronto, aprendi isso. Nas próximas, vai ter gestão de riscos. Vou passar a bola para a Bela, para a Isabela Blum. Bela, está com você. Oi, oi, galera. Tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Isabela Blum. Eu sou servidora pública federal, sou analista de políticas sociais. Como analista de políticas sociais, eu trabalho há mais de sete anos, né? Nesse tempo, sempre no Ministério da Saúde, mas eu tenho mais de nove anos de experiência no setor público. Nesse último ano, eu estive afastada, estava fazendo mestrado na Universidade de Oxford em políticas públicas, e voltei, tem menos de um mês. Estou no Ministério da Saúde, estou colaborando com o Labora também. Nesse tempo, nos últimos anos, o que eu percebi é que a minha pegada é a inovação e que eu acho que esse é um dos grandes gargalos que a gente precisa focar no Executivo Federal hoje em dia para a eficácia das nossas políticas públicas. O meu case de fracasso é uma situação, acho que recente, eu vou falar um pouquinho da minha experiência lá em Oxford, que eu cheguei lá e estava fazendo matéria que é de filosofia política, e daí toda semana a gente, era toda semana ou a cada 15 dias, não lembro direito, mas a gente tinha que entregar uma dissertação, um essay, e aí eles davam um tema para a gente super elaborado e que a gente tinha que argumentar pró ou contra algum dilema ético, moral, sei lá, e dar uma justificativa teórica. E aí eu fui muito cheia de mim, eu sou socióloga, minha formação original, meu bacharelado aqui na Universidade de Brasília, e eu usei todas as estratégias que eu era muito acostumada a usar aqui na UNB, para escrever minhas dissertações, e que sempre deu muito certo, usei muita evidência, passei uma semana me dedicando para fazer o meu primeiro, minha primeira dissertação, achando que estava arrasando, entreguei e falei assim, nossa, não tem como estar melhor, foi o que eu sempre fiz e deu muito certo. Cara, e na hora que eu cheguei lá, o professor falou, aí meu feedback foi já assim, olha, está muito legal, aprendi muito, mas assim, totalmente fora do padrão, do formato que a gente usa aqui, não é isso, vamos conversar. E aí, aquela coisa, você desaba, foi aquela coisa do primeiro fracasso, eu acho que eu tentei chegando já, pegando soluções prontas, para aplicar num contexto completamente diferente, eu não estava na UNB mais, eu estava em Oxford, um país da língua anglo-saxônica, uma forma de pensar, de estruturar texto, de argumentação, muito diferente, a forma de se expressar, de argumentar, e daí fui eu tentando, parar de tentar aplicar o que eu já sabia, e as minhas melhores práticas, fazer um CTRL-C, CTRL-V, e fui eu tentando abrir meu coração e falar, não, vou encontrar soluções locais, vou aprender, vou ser resiliente e sobreviver aqui, e deu certo, acabou que aprendi bastante, e depois daí eu entendi qual que era o jogo, e fui melhorando, e tudo mais, mas foi esse o meu caso de fracasso, e agora eu vou passar a bola para o Vitor, se apresentar para a gente. Oi, gente, eu sou o Vitor, eu sou servidor federal também, vocês vão cansar de ouvir isso aqui, porque eu acho que todo mundo aqui é servidor federal, se eu não me engano, enfim, eu já economizei, vocês não precisam falar que são servidores federais, todo mundo já sabe, e eu sou da carreira de gestão em políticas públicas, do Ministério da Economia, Ah, não, o Bruno não é servidor, é verdade, gente, temos um não servidor aqui, olha só, temos um não burocrata, temos um não burocrata, e eu já comecei errando no rolê, faz parte, eu sou da carreira de gestão em políticas públicas, e eu estou emprestado para a Prefeitura de São Paulo, desde 2016, esses empréstimos, sabe, deixa o menino aí, larga o menino aí, fica com ele aí, e, enfim, hoje eu coordeno o Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura, aqui de São Paulo, e esse laboratório tem quase quatro anos já, e assim, possibilidade de errar, a gente já teve bastante, erros efetivos, tivemos muito, tanto que foi até, sendo até difícil de decidir qual que eu falo, eu vou trazer um que, que me marcou muito, porque a gente começou com esse negócio de laboratório, tipo, não, vamos construir junto com as pessoas e tal, né, a gente mistura a nossa equipe com a equipe dona do problema, né, e vamos trabalhar junto para construir alguma coisa, não sei o quê e tal, vamos fazer nosso primeiro projeto, legal para caramba o projeto, tinha muita interação com o cidadão, com a cidadã, para construir perfis, para melhorar o atendimento, não sei o quê e tal, e aí, chegou no final do projeto, reunião de final, né, com autoridade, não sei o quê, a nossa parceira de projeto virou para a gente, falou, foi super fria na reunião, chegou no final, falou, é, vocês não entregaram o que eu pedi, depois de, eu não sei, um mês e meio de projeto, é, eu, assim, a equipe ficou destruída, foi, foi terrível, aí eu não deixei ninguém sair da sala, só saíram, então, eu falei, não, pessoal, todo mundo fica aqui, vocês não vão sair daqui não, não, e aí, a gente, a gente, tinha as pessoas, algumas estavam com raiva até, aí a gente extravasou um pouquinho, e aí, e aí começou a fazer perguntas, não, legal, o que vocês estão sentindo, né, o que, o que vocês acham que levou a essa situação que a gente está aqui, né, o que poderia ter sido diferente, né, o que a gente aprendeu com essa história, enfim, é, não foi um erro intencional, foi uma coisa que aconteceu, a gente não sabia fazer, não sabia colaborar, não sabia como, o que a gente estava fazendo, se a gente precisava pactuar antes, como gerenciar parceiro e tal, tive uma baita oportunidade para pensar a respeito ali, naquele calor da raiva e do final de projeto frustrante, né, mas, enfim, esse é um, um caso de fracasso, que teve muito aprendizado, e aí, eu vou passar a bola para o nosso não-burocrata, o homem que é designer nessa história toda aqui, que é o Bruno Rizardi, que quase não chegou aqui hoje, viu, gente? Valeu, Vitor, é, realmente, meu case de fracasso foi quase não conseguir aparecer na reunião hoje, mas deu tudo certo, inesperadamente, deu tudo certo, é, bom, para me apresentar, né, eu sou o Bruno, eu sou designer, eu não sou um burocrata de profissão, mas acho que eu sou um burocrata de coração, assim, porque eu estou sempre no meio do governo, me metendo nas coisas do governo, é, eu trabalho bastante com inovação em governo, já trabalhei com a Genova, com o governo do Ceará, Ministério da Educação, e hoje eu tenho uma empresa, que a gente trabalha com inovação para o impacto social, a gente também trabalha com o imperialismo social, e essas outras atividades que falam de empreendedorismo de ponta, né, e aí, eu acho que o meu case de fracasso, que tem alguns parecidos com o do Vitor, assim, quando você trabalha com o moratório de inovação, inovação, é sempre difícil alinhar expectativas, né, de quem pede o projeto, de quem entrega o projeto, mas eu tive um que foi bem interessante, que a gente fez como se fosse um Shark Tank, de políticas públicas, e a gente, enfim, construiu, meio que uma banca de gestores, para ouvir propostas de políticas públicas, de gestores, de hierarquias menores dentro de um ministério, e aí, beleza, né, tudo certo, a gente passou um tempão elaborando essas, essas ideias de políticas públicas, fazendo pesquisa, com evidências, pesquisa etnográfica, etc., e aí, a gente organizou esse evento, e cadê a chefe de um, que era para ouvir as propostas, cadê a gestora, não aparecia, não aparecia, apareceu o chefe dela, né, ali do gabinete do ministro, não aparecia ela, e aí ela apareceu, ficou 20 minutos, escutou metade da apresentação e foi embora, nem se deu ao trabalho, nem de questionar, só, apenas apareceu para fazer um, tipo, oi chefe, estou aqui, e foi embora, e aí, foi bem frustrante, porque a gente ficou, bastante tempo, fazendo esse projeto, a gente não conseguiu, nem que ela escutasse a nossa proposta, então, foi um, um fracasso, no sentido de conseguir fazer a apresentação, mas, talvez, o aprendizado que a gente tenha, é, que a gente conseguiu, é, inspirar os servidores, que estavam nesse projeto, a trazer ainda, para levar para frente, os projetos que eles tinham, mesmo, é, que eles tivessem que apresentar, em outro momento, ou que eles tivessem que levar, para outros ministérios, então, a, toda a esperança não foi perdida, talvez, só naquele contexto, que não aconteceu, agora, eu vou passar a bola, para o Pedro, beleza, obrigado, gente, boa noite, meu nome é Pedro, também sou servidor público federal, sou da carreira de analista técnico, de políticas sociais, assim como a Luana e com a Isa, eu trabalho com a Luana, no Laboragove, coloquei esse fundinho aqui, empolgado aqui, tipo, go labora, assim como a Isa, também, eu fiz esse mesmo mestrado em Oxford, políticas públicas, e eu também venho de uma área mais acadêmica, eu fiz mestrado, doutorado em antropologia, então, sou antropólogo, é, meu case, eu vou roubar um pouquinho aqui, não vou falar um case de sucesso, mas um, de não sucesso, de fracasso, mas uma estrutura de não fracasso, uma estrutura de fracasso, que eu passei várias vezes, minha principal experiência no governo, mais longeva, né, que tem mais tempo, foi no Ministério da Cidadania, antigo Ministério do Movimento Social, e eu trabalhava com pesquisas de avaliação de políticas públicas, então, trabalhei com vários programas, com a equipe que a gente fazia pesquisas relacionadas a vários programas, principalmente, programas sociais, né, como o Bolsa Família, cisternas, alguns de segurança alimentar, e eu vi isso acontecer mais de uma vez, fiquei até um pouco calejado, até depois quis mudar um pouco os usuários, que é o seguinte, às vezes você desenha uma pesquisa excelente, acho que tem bastante a ver com os dois casos que acabaram de ter visto, né, pelo Bruno Pelurita, você faz um projetinho excelente, tem pesquisa que a gente fez lá, que era padrão ouro internacional, coisa que, para ser publicada em periódico, né, dos melhores do mundo, assim, tudo direitinho, e aí você acha que tem uns resultados, aí você chega para as pessoas que operacionalizam a política, e fala, toma aqui, a gente fez uma pesquisa muito boa, a gente sabe como melhorar a sua política, e faltou, como dizem, faltou combinar com os russos, né, às vezes a área não quer, a área até sabia, mas ignora, porque isso é problema, eu não vou, eu quis pegar uma estrutura, porque eu não queria entrar em nenhuma política específica, até, às vezes, tem colega que está aí, mas passei por eles mais de umas vezes, você fala, está acontecendo esse problema, vai melhorar bastante o programa, só que é engavetável, ou quando não dá até problema, poxa, você vai, vai publicar isso aqui, para todo mundo ver esse problema, a gente já sabe disso há um tempão, mas como é que eu vou resolver isso aí? Então, aí é um pouco fracasso, aí se você faz tudo direitinho, mas talvez a demanda não existir, ou tem essa resistência, né, passei por isso algumas vezes, inclusive, né, da gente que vai apresentar, acho que eu era o último que ia falar, né, vou devolver a palavra para o Gustavo, então. Valeu, obrigado, Pedrão. Pessoal, só para aquecer um pouquinho dessas histórias, para vocês conhecerem um pouquinho de cada um de nós, né, e para não ficar de fora, claro, para não ficar de fora, eu vou falar o meu caso, né, claro, lógico, né, a gente estava até brincando, assim, né, acho que, como é que a gente vai, qual o caso a gente vai contar e tal, porque são tantos, né, aí acaba sempre aquela, aquela grande piadinha, né, é, acho que a única vez que eu errei foi quando eu achei que eu estava errado, né, assim, no setor público a gente não gosta muito de falar de erro, essas coisas assim, mas vamos lá, a minha experiência, eu tenho, cara, tem duas histórias que, que me marcam bastante, assim, de uma da mais da vida pessoal, que é um, na época de juventude, e tudo mais, mais novo, ainda sou um jovem, né, mais jovem ainda, a gente tinha uma banda, com o pessoal da igreja e tal, de grupo jovem e tudo mais, e a gente estava numa fase, assim, de, de muito, muito engajamento, cara, então, assim, a gente, pô, eu ia para a faculdade, chegava, voltasse, queria saber de tocar, e a gente queria, né, tocar, enfim, e aí, estava numa coisa muito legal, o pessoal arrumou um show, e tinha uma galera, aqui em Brasília, eu sou de Brasília, tinha uma banda católica aqui em Brasília, que estava fazendo muito sucesso já, e os caras iam tocar nesse show, e a gente foi chamado para tocar junto, e estava uma galera, e a gente, cara, foi assim, aquela adrenalina, ensaiamos, fizemos um monte de coisa e tal, preparamos, chegamos lá no dia, cara, esperando, assim, aquela coisa toda, chegamos lá, cara, não tinha ninguém, ninguém, estava vazio, aí a gente falou, pô, chegamos super cedo, a gente chegou cedo para poder preparar, mas não tinha ninguém, aí chegou a banda, chegou tal, tal, cara, umas cinco bandas, só que caiu uma chuva, chuva, tempo fechou, maior chuvão, e não apareceu ninguém, aí a gente estava ali assim, cara, foi uma frustração, assim, surreal, porque a gente treinou, a gente ensaiou, a gente estava com aquela adrenalina, super empolgada, vamos tocar junto com aqueles caras e tal, isso que, cara, mas assim, aí chegou uma hora, que batou aquela, aquela bed, assim, a gente tudo assim, pô, aí de repente a gente falou assim, mas o que a gente vai fazer, cara, está tudo montado, um palco, sensacional, assim, um mega palco, equipamento de som de alto nível, da galera ali, aí o pessoal falou, cara, bora tocar para a gente, aí assim, bora, aí uma banda ficou tocando para a outra, cara, foi um dos shows mais legais que eu já fiz, assim, que eu já participei e tal, porque assim, era uma coisa que a gente começou a curtir, ficar tão à vontade, então assim, a parada da adaptação, sabe, eu acho que assim, a frustração foi grande, então a gente balizar um pouco as expectativas, e a minha lição foi assim, cara, vai dar errado, isso é certo, né, ou pelo menos pode dar errado, isso é certo, e aí você saber lidar com o erro, saber o que você faz diante do erro, né, acho que o mais importante aí, se a gente for ver as histórias que a gente contou, ó, a Luana falou de adaptação, né, pô, ela tinha uma expectativa, era o contrário do meu caso, né, ela tinha uma expectativa de pouca gente, veio muita gente, no meu caso é, a gente tinha uma expectativa de muita gente, porque tinha uma banda já mais famosa, cara, a gente falou, pô, vai notar aquele negócio, pô, não tinha ninguém, então a gente ficou assim, foi muito impactante para a gente, mas a adaptação, foi uma das experiências mais legais que eu já tive, e a Issa falou da experiência, né, que ela veio com uma solução pronta, né, para a questão do mestrado, ter que adaptar, então, peguem esse gancho, pessoal, a gente vai falar muito sobre isso, mas muito bacana a experiência aí, o Vitor falou de liderança, cara, olha a postura que ele teve, de liderança da equipe, né, diante de assumir o erro e falar, galera, deu ruim, beleza, o que a gente vai fazer com esse deu ruim, né, por que que deu ruim, o que a gente vai fazer com o erro, então, eu acho que esses pontos, já são, assim, bons insights para um bom bate-papo aqui na nossa roda, né, para a gente poder fazer aí uma roda de conversa, o Bruno falou de uma coisa muito legal de timing, e o Pedro trouxe essa experiência agora, então, assim, eu acho que a grande lição que a gente pode tirar aqui já, para esquentar um pouquinho, é, cara, pode dar errado, é provável que vai dar errado, só que, o que que a gente faz com o erro? E aí, a gente pode fazer algumas provocações também, mas antes de seguir nessa balada, eu vou convidar Luana, para a gente poder ouvir um pouquinho vocês, né, Luana, libera aí para a galera, está aí no chat, pessoal, um link para o Mint, vamos ouvir um pouquinho de vocês aí, ela vai compartilhar a tela dela também, né, errar, pessoal, é inevitável, diz aí para a gente, só para quem não conhece o Mentimeter, a primeira vez que eu vi o nome, eu achei engraçado, né, porque foi de mentira, mas é para falar a verdade, viu, gente, eu confesso que eu nunca entendi esse nome de Mentimeter, cara, na boa, é, é, assim, com certeza não foi alguém que falou para o Cristo, errar é inevitável, enquanto a galera vai falando aí, Vitor, errar é inevitável, cara, qual a sua opinião? se eu falar a minha opinião agora, o pessoal está respondendo ainda, olha lá, está crescendo, barrinha, barrinha está crescendo ali, tal, né, cara, o erro acontece, né, bicho, é, só que, o grande lance é, alguns grandes lances, né, o primeiro, um, como é que a gente se planeja para errar? Em que contexto a gente está errando? Né, com certeza podem ser muito diferentes, né, é, e acho que, um segundo ponto é, como é que a gente se prepara para errar? Então, são duas coisas bem interessantes de se pensar, pelo seguinte, é, às vezes, a gente está fazendo uma coisa, que, não é nova, é uma coisa que, todo mundo sabe como fazer, está aí, todo mundo sabe como é que troca uma lâmpada, ou se não sabe, é só procurar no Google, tem melhor prática para isso, né, é, se você errar a troca de uma lâmpada, é complicado, né, hum, é, pô, está tão disponível o conhecimento para fazer isso, né, talvez você devesse ter dado uma olhada antes e tal, né, mas, gente, na maioria dos casos, para quem trabalha no governo, principalmente, ah, os problemas não são do tipo troca de lâmpada, né, os problemas são muito mais complexos, né, ou eles são complicados, mas, normalmente, eles são complexos, aquele monte de ator, não, não, um pensa uma coisa, tu pensa a outra, as visões diferentes sobre o problema, disputas, etc., você vai conversar com um, ele vai, comenta com o outro, aí o outro vai mudar de opinião, enfim, está tudo em movimento, tem um nível de incerteza enorme, e aí, como é que faz nesses casos? Aí, errar, aí errar é muito mais provável, e como é que você se prepara para isso? Eu vou até deixar para o Bruno comentar isso, porque o Bruno, o Bruno é o designer aqui da história, né, eu sou só um burocrata fanfarrão que, enfim, fica comentando as coisas aí. Bruno, vamos pegar o gancho aqui, tem uma galera que está falando no chat aqui, tá? Errar é inevitável? Depende da pessoa, tem um pouco de ligação aí com o que o Vitor acabou de falar, né? Sim, mas arrisco mesmo assim, a Márcia está falando aqui, né? Ó, o Rodrigo falou, errar é prólogo de quem vai acertar. Muito legal isso aí, né? Tipo, está numa trilha, né? Eu acho que, essa é uma diferença legal, né? Se o erro está, numa trajetória. Mas diz aí, Bruno, vou lendo aqui os comentários no chat, a gente vai conversando um pouquinho, para a gente, já aproveita, comenta a segunda pergunta aí. Você, peraí, Luana, vou pedir para você descompartilhar a tela um pouquinho. Isso, volta aí, deixa aí. Você tem medo de errar no seu trabalho? Fala um pouquinho aí, Bruno. Valeu, Gustavo. Cara, é difícil falar de erro, né? Porque é um assunto que deixa todo mundo meio aflito, assim. Mas eu acho que, se você tiver uma expectativa muito baixa, você não vai estar errando, né? Você pode deixar ela bem baixa, assim. E aí, meio que não é inevitável, é esperado. Mas, brincadeiras à parte, depende muito do contexto mesmo, assim. É claro que você vai errar, em qualquer contexto. Você pode estar errando numa cirurgia, ou você pode estar errando num projeto de inovação, que é parte do processo. Isso vai acontecer, é muito provável que aconteça. O problema é o que acontece depois, né? Você pode tentar mitigar os riscos com gerenciamento de riscos, você pode tentar evitar os riscos com gerenciamento de riscos, mas sempre vai ser algo que você não está prevendo, ou algo que está fora do seu radar, que pode influenciar, ou pode fazer com que você tenha um erro. Ou, às vezes, pode ser de experiência, pode ser, às vezes, que você não tem a mesma capacidade para implementar aquilo que você planejou. Isso também acontece, faz parte. E o único jeito de você realmente aprender é errando, né? Não é o único jeito, mas talvez o jeito que a gente aprende mais profundamente é errando, é tentando, é experimentando. Então, no mundo da inovação, errar é fundamental, assim, não tem como não errar. Até porque quase não é erro, é experimentação, assim. Se você só erra, se você realmente não está testando uma hipótese, se você não está planejando esse erro, essa experimentação, aí é um erro mesmo. Que aí você está meio que a esmo, assim, né? Tentando várias coisas. Agora, quando você está em um ambiente mais controlado, em que tem resposta mais certa, aí você pode planejar para tentar evitar, né? Gerenciar esses riscos. Aí tem outras ferramentas mais clássicas de iniciamento de projetos que você pode utilizar, mas ter em mente que tem as incertezas de toda forma, né? E as incertezas são o que, geralmente, jogam as pessoas para fora do trigo. E aí é como você reage às incertezas. Se você tem um plano de contingência, se você sistematiza isso depois, e gera aprendizagem, ou se você coloca a culpa nos outros e sai correndo, né? Ou vai e bate no tapete. Tem essas duas alternativas que a gente vê bastante também. Então, é muito também... Duas ótimas alternativas de o que é enfrentar o erro, né? Verdade, de fato, muito boa essas aí. Muito legal. Ó, o pessoal está falando no chat aqui, né? Errar é natural, né? Como os erros a gente aprende, cresce, tem muito a ver com... Você falou aí de experimentação, né? Erro na inovação não é erro, é experimentação. Você está nessa trilha, então, acho que aí é um pouco do segredo, né? O Vitor falou, no bate-papo que a gente teve antes, outro dia, sobre erro é intencional, né? Assim, no sentido de você... Não é que você vai querer errar, é que você já conta com o erro, gerencia o risco, e é o lugar que você está errando, né? Acho que o Vitor também comentou isso, e você também. Ó, o pessoal falou aqui, planejando as ações, né? Frente aos possíveis erros, né? Sueli falou, pode até errar, mas tem que se embasar no seu entendimento, né? No meu caso, de contadora, sempre embasado no que a legislação apresenta, né? A Andrea falou, não só erra quem não faz. Excelente, hein? Muito bom. A Raquel falou assim, aceitar o erro é permitir que as coisas sejam testadas. Olha que legal. Então, pessoal, se você está num ambiente de teste, experimentação, de geração de conhecimento, de aprendizado, né? De inovação, é uma coisa. Se você está num lugar comum de trocar lâmpada, se você, por exemplo, você não vai fazer uma experimentação teste na sala de UTI, né? Ou pilotando um Boeing lotado de passageiro. Você não vai entrar lá no avião, o piloto vai falar assim, então, pessoal, eu vou fazer um voo experimental aqui, né? Muito bem-vindo para você aqui que está fazendo esse voo experimental. Não vai acontecer, né? Então, errar nesse lugar, ah, aí, talvez a palavra erro, ela seja mal utilizada no contexto da inovação. Quando a gente fala assim, no pensamento ágil, fala muito de errar rápido, né? Mas, assim, não é que é errar rápido, é aprender rápido, na verdade. Então, a gente tem que aprender rápido. Então, é um pouco nesse sentido aí. Antes de passar aqui, por que você está aqui? A galera está falando, mas eu quero ouvir um pouquinho da Isa. Isa, você tem medo de errar no trabalho? Olha, errar, acho que todo mundo tem esse medo, né? Eu acho que, assim, como servidores públicos, é sempre importante a gente considerar essa questão da responsabilização, né? Do accountability, né? Todos somos servidores, a gente tem uma responsabilidade por um cidadão, né? A gente está trabalhando pelo bem público, está trabalhando pelo cidadão, e, realmente, quando você erra, você tem essa questão, né? Você tem esse medo de errar, porque você fica pensando no impacto que isso pode ter na vida de pessoas. Mas, considerando todos nós aqui, e a responsabilidade com que a gente tem com relação ao povo brasileiro. Mas, por outro lado, a gente também, eu sei também que, sem errar, não vai, né? Assim, eu trabalho numa área que não é uma área, assim, muito papum, né? Que não tem receitas, assim, eu não tenho uma receita de bolo. Eu trabalhei muito tempo com população indígena, depois com populações em situação de vulnerabilidade, com questão de migração, e você simplesmente não tem formas prontas. E, assim, são contextos muito diferentes também. Trabalhei muito tempo, que eu ficava focando muito na população do norte, população rural, né? Na parte norte do Brasil. E, muitas vezes, eu pegava e aí saía para um contexto totalmente diferente, né? Ia para o sul do Brasil, mexer com populações com outro tipo de necessidades e demandas. Então, é isso. Não tem uma receita pronta. Então, eu fui perdendo um pouco esse tempo de errar, quando eu fui vendo que, simplesmente, não existe receita de bolo para todas as áreas do governo, né? Eu acho que a gente tem que, sim, pensar em como minimizar esses erros, em como contorná-los, né? É tentar nos apropriar de metodologias que nos ajudem a gente a aprender com os nossos erros. Agora, por outro lado, também não dá para ter medo de errar. Eu acho que é como você erra, né? É tentar minimizar esses erros, errar pequeno, né? Por meio de instrumentos como a questão da interação. E também como aprender com esses erros. Agora, o erro vai ser inevitável em muitas áreas, né? Agora, como que a gente vai lidar com isso? Aí, é isso que a gente vai querer discutir aqui, né? Nesse espaço. Muito bom, muito bom, Isa. Pessoal, por que você está aqui? Estava batendo o olho nesse, por que você está aqui? Tem tanta coisa legal aqui, cara. Tá, vamos ler aqui, vamos dar uma olhada aí. Quer dar uma lida aí, Vitor? Pode ficar à vontade. Não, vou deixar, vou passar a bola aí para a Luana, que ela está no, ela está como, como mestre de cerimônia. Eu acho que ela não está vendo a tela, ela está compartilhando, acho que ela não está vendo, entendeu? Eu consigo aqui, Gus. Consegue? Então vai lá, Lu. Tem de tudo aqui, né? Tem gente que está aqui, ponta da galera, achei ótimo ter uma resposta aqui por causa da galera. Maravilhoso, né? Porque isso também é uma forma da gente se conectar, né? A gente está aqui muito para se conectar, conectar ideias, né? Trocar, compartilhar. Mas tem muita gente falando sobre aprender, né? Aprender como é que eu erro. Isso é muito bacana aqui, né? Tem pessoas que falam, ah, eu quero aprender a errar, né? Muito legal. Mesmo fazendo tudo certo dia a dia no governo, muita coisa dá errado. Então isso é interessante, né? Você, a sua perspectiva, você está fazendo tudo certo, pô, mas dá errado, né? Por que que isso acontece, né? Como é que a gente faz para superar isso, para entender como é que lida com isso, né? Pela inovação, vir verificar ações para minimizar, a Bela acabou de falar, né? E exemplos de como os colegas agiram após os erros. Então é isso, a gente vai compartilhar com vocês também, né? Controle de riscos, porque eu tenho medo de errar, tenho dificuldade em aprender novas coisas, até mesmo o idioma, né? Por medo de errar. Obrigada por compartilhar seu medo aí com a gente. Curiosidade fez sentido para mim. Fracasso como forma de aprender, né? A gente tem uma cultura da celebração do sucesso. Isso acaba influenciando muito na nossa forma, nosso comportamento e nosso modelo mental. É por isso que a gente tem esse medo de errar, né? Aprender com os erros, conhecer os erros de outras pessoas, né? Para ajudar a resolver problemas, trocar experiência. Muita, muita resposta legal aqui, ó. A galera. Porque é importante minimizar os erros. Porque o erro é aprendizado para aprender. Até a pessoa falou, eu errei até de link, né? Achei instigador o tema. O erro é tão comum, mas ainda tão taxado. Interessante, né? Como mudar essa visão e o comportamento em relação a isso? Olha, quem escreveu isso aqui já pegou o filhinho da coisa, né? Muito uma questão de mudança de comportamento e de modelo mental da gente, né? A gente não vai conseguir pensar em como a gente resolve isso no governo federal, né? Um problema muito grande. E problemas muito grandes nos paralisam, né? Mas a gente tem como mudar o nosso modelo, nossa forma de enxergar o erro e o nosso comportamento perante o erro, né? Ouvir sobre desafios da atualidade. Estou curiosa para saber sobre metodologia. A gente vai falar um pouquinho sobre metodologias, né? Enxergar o erro com novos olhos. Maravilhoso, né? Aceitar melhor o erro no livro, né? Então, tem uma outra coisa aqui. Para exercitar uma nova visão sobre os erros. Olha só como conversa na visão das pessoas. Vou parar de compartilhar aqui para a gente olhar uns para os outros aqui. E já vou emendar. Posso, Gans? Na minha perspectiva aqui. Sobre o erro. Gente, essa ideia, essa questão que a gente tem de celebração do sucesso, a gente acaba tendo uma visão muito orientada, que não tem aderência à realidade das pessoas, de quem sofre na pele, os problemas. Eu acho que essa é a maior questão, uma grande questão. Não é a maior, mas uma grande questão quando a gente está falando de erros, né? E da celebração da cultura do sucesso. É difícil falar sobre fracassos, né? Mas contando rapidamente uma história antes de passar a bola. Quando eu fui apresentar o Laboragove para o secretário, né? O projeto, ainda era um projeto, ainda não estava sendo praticado. Passei um tempo. Primeiro eu apresentei a proposta de um laboratório de inovação para, na época, a secretária de junta. E foi feio o total, foi ruim. Ela falou, não, desse jeito não vai rolar. Fiquei mais seis meses trabalhando nesse projeto. E, finalmente, fui apresentar para o secretário Wagner. E aí, ele chegou esperando um PowerPoint. Ele chegou na sala, não tinha PowerPoint. Tinha um monte de papel desenhado. E eu fui colando na parede. E eu acho que ele ficou meio... Ele é muito empático, mas ele ficou meio achando estranho, né? Cadê o PPT, né? E aí, ele deu uma olhada no celular, assim, e tal. E eu falei, cara, e agora, né? E aí, eu falei assim, olha, minha experiência... Eu tenho uma bagagem muito grande de fracassos. Na hora que ele falou... Que eu falei isso, ele levantou os olhos e olhou para mim. Isso chamou a atenção dele. E era isso que eu queria. Chamar a atenção dele. E falei, olha, antes de ser servidora pública, eu fali duas empresas. Verdade, fali duas empresas. Fali duas empresas e aprendi muito com isso. E comecei a contar histórias sobre isso para eu falar da minha experiência. A gente, normalmente, fala do sucesso. Nosso currículo é cheio de sucesso, né? Coisas que deu bom. Mas a gente fala pouco dos nossos erros. E é tão importante quanto os acertos são os erros. Porque é com eles que a gente aprende, né? E para ter sucesso, a gente precisa errar primeiro. A gente não tem sucesso antes de errar. Então, passando a bola de novo para o Gans aí. Valeu, Luana. Muito bom. Aproveitar para ler um pouquinho aqui dos comentários no chat, que estão muito legais. O André Tamura. Bem-vindo, André. Tudo bem? Dá para errar pequeno e com interação, né? O Taleb diz, se você cair uma vez de 10 metros, você morre. Se você cair 10 vezes de 1 metro, são só alguns arranhões. Então, a perspectiva do errar pequeno aí, né? Você dimensionar, gerenciar o risco, experimentar. Você vai fazer uma política nova? Você vai fazer para o país inteiro ou você vai fazer em pequena escala, né? Aprender a escalar, né? Ou seja, aprender a prototipar, a fazer esses experimentos. Aprender de forma estruturada, com perspectivas inovadoras. Gerar aprendizado, né? Diminuindo a curva de aprendizagem. E uma coisa que é muito importante, gente. Aprender a escalar a solução. Porque, às vezes, você faz um protótipo bem-sucedido, mas eu já vi muitos casos de protótipos morrerem, né? Se bons protótipos morrerem. Por essa perspectiva de não conseguir pensar na aceleração disso, né? Ou na ampliação da escala e tudo mais, na sustentabilidade. Então, é muito legal aí. Ó, o erro, o Carlos falou assim. O erro é que nem o não. Será sempre o prenúncio da solução se você conseguir perseguir a causa do erro. É muito legal isso aqui também. Uma vez eu ouvi uma história, um cara falando assim. Cara, você tem que tentar. Porque, assim, ó. Pra inovar, você enfrenta... Assim, aliás, pra você parar uma inovação, basta um não, né? Assim. Então, se o primeiro não você... Não ir adiante, você para a inovação. Você para a mudança. E você precisa colecionar alguns sims. E na burocracia isso é muito comum, né? Porque você precisa ter o ok do jurídico, precisa ter o ok de não sei aonde, o departamento de compras, o não sei quem, o setor de logística, aprovação do diretor, né? A portaria do ministro, então... Ou seja, são pra conseguir, gente, inovar o setor público. Galera, todo mundo que tá aqui, que tem um bom projeto, que já conseguiu implementar, tá? De parabéns, porque são vários sims, né? Conseguindo aí, ao longo... A um duro percurso, né? Então, os não e os sims fazem parte aí. Ó, aqui alguém falando assim, ó. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Há situações que o erro é inevitável. Ou, pelo menos, sujeita a 50%. A Bianca tá falando aqui. Penso que vai depender como isso repercute na instituição e de como eu me coloco diante da repercussão. Tem a ver com exposição aqui, né? Então, já que a gente tá... Depois eu vou continuar lendo aqui um pouquinho dos comentários. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Já que a gente começou a falar, alguém colocou sobre metodologia, falou um pouquinho aí sobre alguns pontos. Eu vou convidar a Isa e o Pedro pra fazer um bate-bola aí de comentários sobre problema. Por que problema é importante? Isa, Pedro, o que vocês têm a falar um pouquinho aí sobre experimentos, sobre possibilidade de metodologia ou também de perspectiva? Por que é importante falar de problema? Beleza. Bom, a Isa e eu, a gente estudou com um professor lá em Oxford, em momentos diferentes, mas que ele e outros professores, ele é professor em Harvard também. Lida! Eles criaram uma metodologia... Oi? Acho que a Simone falou... Ele criou uma... Eles criaram, na verdade, uma abordagem, que é uma mistura de metodologias, que em inglês chama PDIA, Problem Driven Interactive Approach, que pelo nome já diz que ela é muito focada em problemas. Eu vou fazer rapidinho uma brincadeira aqui. Deixa eu só compartilhar essa tela. Vocês estão vendo duas cobras aí? Só ver que alguém que estiver aí puder confirmar, fazer um... Sim. Sim, beleza. Para quem não tem nada de familiaridade, vamos dizer, isso aqui são cobras corais. Só que uma das duas cobras é uma cobra coral verdadeira, que é extremamente venenosa, e outra é o que eles chamam de cobra coral falsa, que ela não... Em teoria, ela não tem veneno. E aí, suponhamos que você está na situação, você está preso em uma sala e tem uma chave debaixo de cada cobra dessa, e você tem que enfiar a mão numa das cobras para tentar fugir dessa sala aí. Em qual dessas cobras você enfiaria a mão? Deixa eu ver, eu vou escolher alguém... Vai, Gustavo, então, porque como as pessoas estão no chat, né? As pessoas no chat já podem falar, direita, esquerda aí, mas não vou seguir muito acompanhando o chat. Vai lá, Gustavo, diz aí, você enfiaria a mão na cobra da direita ou da esquerda? Deixa eu ver o que o pessoal está falando no chat aqui, eu vou seguir no chat. Direita ou esquerda? Esquerda, o pessoal está falando esquerda. E você, Gustavo, vamos ver, que eu quero ver você. Pode chutar a cobra, não? Ah, eu estava bem vindo, chutar a cobra. É, a instrução é bem simples para não poder... Nenhuma. Tem gente até que falou para olhar a barriga da cobra, ó. É, porque... A direita é verdadeira. É, normalmente a gente tem que ser criativa, mas nesse caso a instrução é bem simples. Só dá para enfiar a mão e pronto, não dá... Está muito rápido e tal. Esquerda. Então, vamos lá, o pessoal falou esquerda. Eu vou passar aqui. Olha o... Aqui é uma brincadeirinha. Olha o comentário do Anderson. Olha o comentário do Anderson aqui. As duas chaves servem? Ah, tá. É, vamos dizer que sim, mas a pessoa tem que tentar fugir com uma, né? Tem que tentar fugir com isso ali. Então, tá, vamos lá. A da esquerda era essa aqui de cima. Ela é a cobra venenosa, segundo esse comando aqui. Até em inglês tem uma rininha que é red and yellow kill a fellow. E red and black, venom black, né? Então, no caso aqui, essa aqui da esquerda que vocês falaram, ela é a venenosa nesse exemplo aqui. E a da direita não seria a venenosa. Essa brincadeira, isso é uma que esses autores fazem no livro deles, inclusive, é só para mostrar uma ideia que a gente pode traduzir como isomorfismo mimético ou mimetismo isomórfico, dependendo. Que é interessante a gente trazer, até pela discussão no chat que uma pessoa colocou, que é o seguinte, o que a cobra coral falsa aprendeu, ela aprendeu a aparecer, aprendeu assim na evolução, aprendeu a aparecer com uma coisa que dá certo. Ou seja, uma cobra que é venenosa, para ela conseguir passar ilesa ali pela vida, né? Ou ter menos problemas. Isso trazido no âmbito das instituições, é muito abordado nessa, é muito falado por esses autores, por esse professor, que é o seguinte, às vezes, até pelo medo de errar, você sabe, até imagina que uma determinada solução não vai dar certo, só que é uma solução considerada em melhores práticas, né? Em inglês, as pessoas falam best practices. É uma solução perfeita no manual. Por exemplo, como acabar a pobreza? Ah, a pobreza acabou, não sei em que país, ah, o Chile está aqui perto, está mesmo fora do que a gente. Por que que não só pega o que eles fizeram lá e aplica exatamente igual no Brasil? Na verdade, se você fizer isso, a chance da errada é gigantesca, só que, em termos institucionais, é muito bem visto. Esse professor, esse autor, ele, inclusive, ele trabalha muitos anos no Banco Mundial, e o Banco Mundial, ele financia muitos projetos de intervenção, de pesquisa, né? E financia políticas públicas, só que, normalmente, ele também vai atrelado a esse financiamento, você tem que seguir meio que um manualzinho dele de como fazer as coisas. E esses manuais deles são baseados, inclusive, assim, ah, a gente fez um programa para acabar com a subnetrição infantil na Índia, deu certo. Aí a gente vai dar dinheiro para vocês fazerem aqui no Brasil. Só de você falar essa frase em voz alta, você já pensa, ó, isso aí tem muita chance de não dar certo, né? Isso é a ideia desse isomorfismo minético, que é você tentar copiar as melhores práticas ou soluções que deram certo em outros locais. E elas são como legítimos, né? Principalmente em termos institucionais. Só que até as pessoas que trabalham na política ali no dia a dia, muitas vezes sabem que, ó, isso aqui não vai dar certo aqui, né? Só que isso te protege bastante. Então, a gente quis trazer esse conceito aqui, depois, se vocês puderem olhar mais um pouco dessa abordagem, mas é interessante para pensar. E eu imagino até, se o pessoal puder colocar no chat aí, acho que quem não conhecia o conceito, pensa agora, né? Mas todo mundo, rapidinho, pensando, consegue pensar alguma política que já trabalhou, que conhece, que é um pouco isso aí. No papel é maravilhosa. Eu, quando eu falo disso, eu lembro da nossa gestão ambiental no Brasil. A lei é maravilhosa, linda, linda. Você lê lá tudo, sempre senta, né? Só que aí você vê o porquê. Aquilo foi criado dessa maneira, né? Se alguém quiser comentar aí no chat, Isa, se quiser falar alguma coisa. Legal. Vou passar a palavra para a Isa, para fazer uns comentários também. Isa, essa história de melhores práticas, boas práticas, fala um pouquinho da sua experiência com isso. Ou compartilha com o pessoal aí algumas provocações para a gente fazer, né? Abrir a cabeça aqui. Porque existe uma zona de conforto, né? A zona das melhores práticas, né? É muito legal. Assim, uma vez eu fui falar de um projeto de inovação, que a gente... E aí, assim, o nosso patrocinador falava, não, vamos inovar, vamos inovar e tal. Aí a gente vinha com uma proposta, aí falava assim, tá, mas quem já fez isso? Né? Assim, é um clássico, né? De perguntar assim, quem mais já fez? Aonde faz isso, né? De onde veio isso? Então, é a perspectiva. Fala aí um pouquinho, Isa. É, nesse curso eu lembro que essa é a questão das soluções mágicas, né? A gente fez muito estudo de caso, desses casos de soluções mágicas que a gente tentou adaptar para alguns países, muitas vezes com financiamento de organizações internacionais ou órgãos com muita legitimação, né? E que simplesmente não se encaixam, né? Muitas vezes você vai colocar uma solução maravilhosa, vamos supor, ah, é porque a Noruega, a Escandinava, algum país escandinavo faz isso e funciona muito bem, né? Eles têm um welfare state que funciona maravilhosamente. Mas se você vai colocar isso, sei lá, talvez num país latino-americano, simplesmente não faz sentido. E aí você acaba muito mais sobrecarregando o estado daquele local, né? Você acaba sobrecarregando aquele governo, gerando uma sensação de fracasso, de incapacidade, e que na verdade às vezes não é o que realmente... Aquele governo é incapaz, mas é porque simplesmente você focou na solução em vez de você focar naquele problema. O que realmente estava acontecendo naquele contexto, naquela localidade? E aí essa metodologia, ela foi criada muito nesse sentido, de que a gente pensar assim, às vezes é uma ilusão a gente ficar focando, né? Em soluções, em melhores práticas e tentar fazer um ctrl-c, ctrl-v. Foi a minha realidade lá em Oxford, né? Eu peguei a minha realidade na Universidade de Brasília e falei, vai funcionar muito fácil aqui, né? Sempre deu certo, funcionou pelos meus quatro anos e meio de bacharelado, por que agora não vai dar? E não deu, porque eu precisava de uma solução local, né? Baseada naquele contexto e naquele problema específico. Então é uma metodologia muito bacana, porque ela te ajuda também a entender o que é o problema, o que é o fracasso, o porquê do fracasso, né? Então você vai focar naquele fracasso, naquele problema que você tem. E daí nesse kit que a Lu mandou, no link, a gente pode mandar um link depois, daqui a pouco de novo, existem alguns métodos que você pode usar para entender um pouco melhor como entender o problema, o que é o problema, né? Então, por exemplo, a técnica dos cinco porquês, ela vai trazer e vai falar assim, tá, qual que é o meu problema? Ah, sei lá, a taxa de mortalidade infantil em São Paulo é muito alta. Mas por quê? Aí você coloca, mas por que isso? E por que isso? Por que isso? E aí você chega na raiz do problema. E você é esmiuçando esse problema, entendendo realmente o que é um problema, o porquê de um fracasso, daí é muito mais fácil para você fazer a solução certa. Em vez de você simplesmente chegar e trazer uma solução meio... Uma solução fácil, né? Uma prática ótima. Ah, não, porque a mortalidade infantil é ótima. Vamos trazer essa mesma solução aqui para São Paulo, né? E a gente vai resolver esse problema. Vamos trazer, sei lá, para o estado do Amazonas, né? Isso não pode. A gente tem que focar em soluções locais, né? E eu acho isso muito legal também, por exemplo, uma analogia que eu penso, é, por exemplo, num contexto médico, né? Também não adianta a gente ficar focando só no sintoma, né? Ah, sei lá, eu estou com uma dor no ciático. E daí você faz essa questão de, ah, beleza, fica dando um anestésico, analgésico para sempre. Não, vamos entender a causa desse problema, né? E aí você dá uma solução correta. Não, você vai dar um relaxante muscular, um anti-inflamatório, e aí você vai resolver. Você não simplesmente vai trazer uma solução pronta, pensando simplesmente no sintoma. Eu acho que o interessante desse método é exatamente isso. E nesse link que a Lu passou, dá para a gente, tem o passo a passo, né? De como você desenvolver. Eu acho que para realidades locais, principalmente para contextos que são muito únicos, né? Para realidades que você vai ter que aplicar uma solução, um tanto quanto inovadora, porque não é a questão da lâmpada, não é um caso de TI, que você pode ter uma analogia muito fácil. Eu acho que é muito interessante você aplicar essa metodologia para esse tipo de questão, porque daí você foca no problema, você foca no fracasso, o porquê desse fracasso, e aí você esmiuçando ele, entendendo esse problema de verdade, você faz uma solução adequada. Não fica nessa ilusão de, ah, beleza, vamos colocar uma solução, sei lá, aqui de São Paulo, lá no Amazonas. Sendo que no Amazonas, enfim, uma realidade completamente diferente, né? E a gente, como servidores públicos, governo brasileiro, a gente sabe bastante, né? Como que é importante a gente ter essa noção de contexto, de soluções locais, em vez de ficar pegando uma solução mágica, né? A bala de prata, que todo mundo gosta tanto. Muito legal isso aí, dá um enfoque muito bacana, né? Sobre entender bem o problema que você está resolvendo, né? No chat aqui tem uma pessoa falando, né? Ó, o próprio Vitor comentou aí nas soluções correndo atrás de problemas, né? Então, no campo de políticas públicas, né? Tem teorias nesse sentido, né? De que, na verdade, as soluções, elas existem aí, e a gente fica procurando o momento do problema para poder encontrar ali a solução. Muito legal. Tem aqui, ó, o foco é nas pessoas, né? Na Evoeda, o foco é nas pessoas e na causa do desequilíbrio. Ó, essa aqui é boa. Comparar o Brasil com dimensões continentais, com países muito menores, é complicado. Principalmente para políticas públicas. Falou o Flávio aí, né? Ó, o André Tamura falou assim, ideias dinamarquesas para governar Ceilândia. Vai dar errado. Tem um componente muito legal. Aí, Luana, você que é da área, né? Que trabalha aí com aspecto humano também. Então, olha só, fala um pouquinho dessa perspectiva da importância da gente entender as pessoas, né? O comportamento quando for resolver problemas. Porque quando a gente fala de problema, o nosso mindset, né? Principalmente do setor público, é muito de pensamento racional, né? Na perspectiva de tentar contabilizar as coisas, quantificar o problema e tudo mais. Mas aí, a gente sempre esquece uma variável importante, que é a tal das pessoas, né? Então, o famoso já combinou com os russos. Então, um pouquinho disso. Fala um pouquinho disso. O que você acha, Luana? Ô, Gus, eu estava aqui gostando para falar disso, viu? Porque o nosso foco é esse mesmo, né? Quando a gente fala de errar, né? De erro, a gente está falando de pessoas. Por que as pessoas têm medo de errar, né? A gente tem que investigar o porquê disso. E aí, a gente falando, até citando aqui a Brené Brau, ela fala que sem vulnerabilidade, sem criatividade. E sem tolerância para o fracasso, sem inovação. Então, a gente tem uma dificuldade de mostrar vulnerabilidade, porque isso, às vezes, pode soar, né? A gente aprendeu que mostrar-se vulnerável é mostrar fraqueza. Mas, na verdade, é mostrar coragem, né? Para inovar, a gente precisa demonstrar a vulnerabilidade, né? Outra coisa que me vem quando a gente está falando de pessoas nesse aspecto do erro, é que a gente, quando eu vi as respostas do porquê você está aqui, e as respostas aqui no chat também, os comentários, é muito evidente que a gente, quando a gente está falando de erro, tem essa conexão com o ser servidor público, né? Só que como é que a gente faz, então, para criar ambiência, ambientes, né? Onde o erro é possível, né? É difícil mesmo. É claro que como é que a gente está aqui falando, olha, para inovar tem que errar, gente. Vamos experimentar cada vez mais em governo. Se você sai dessa reunião aqui nossa, dessa roda de conversa nossa, e senta atrás de um computador, e está num ambiente que não tem nada de incentivo para que você arrisque. Então, essa é a realidade da maioria das pessoas, né? Você tem chefias que não apoiam, né? Aquela famosa frase, como acho que foi o Bruno que comentou na nossa reunião, né? De não me traga problemas, me traga soluções, né? Todo mundo já ouviu essa frase, né, gente? Então, a gente tem chefias que falam isso, que não querem erros, né? Que não querem problema, que se querem se afastar disso. Então, como é que a gente leva isso para a nossa prática, né, do dia a dia, né? A gente fala, fala sobre isso, mas como é que a gente leva isso para a prática, né? Do nosso dia a dia? Criando ambiência. Então, tem... Como é que é o nome do autor daquele livro lá, Como Nascem as Grandes Ideias? Como Nascem as Ideias? A gente me ajuda aí. Não é o Simon Sinek, não. É outro. Mas ele fala que a inovação não vem só de criar, de conectar pessoas e ideias. Tem que ter ambiência para que as ideias possam se conectar, né? E como é que a gente cria ambiência para que isso aconteça? A gente tem os laboratórios de inovação hoje. Eu acho que é interessante, porque quando a gente fez a abertura, a primeira oficina do Laboragóvel, a gente convidou o pessoal do Genova, né, para fazer a abertura. E aí, teve uma fala muito bacana que foi, olha, para a nossa perspectiva, a nossa intenção é que daqui a 10 anos não existam mais laboratórios de inovação. Por quê? Porque a gente quer disseminar isso para todo o setor público, né? Para que a gente seja... Todo mundo tem ambiente para experimentar, para testar antes de implementar, para errar em pequena escala antes de implementar. Afinal de contas, né, cadê o André Tamura? O André Tamura está por aqui, tem uma frase dele que eu adoro. Cidadão não é rato de laboratório, cidadão deve ser cão-guia. E hoje, do jeito que a gente faz, implementando grande, a gente erra grande e usa cidadão como rato de laboratório. E eles têm que ser nossos cão-guias, né? E para finalizar, a gente precisa... Para a gente conseguir errar com qualidade, aprender melhor com os erros, a gente precisa focar cada vez mais nos problemas. E problema, gente, quem tem problema é gente. E para entender os problemas, você tem que ir lá conversar com quem sofre na pele o problema, para entender mesmo o problema. O Einstein, eu gosto de frase, né? Vocês já repararam aqui, mas o Einstein também tem uma frase que fala que é, não é que eu sou tão inteligente, é que eu fico mais com os problemas. E, assim, é isso, né? Quando a gente encontra a raiz do problema, você resolucionou já metade do desafio. Então, a ideia é essa, assim, né? Entender os problemas reais das pessoas para a gente parar de resolver paisagem e resolver problema real. Valeu, muito legal. Posso comentar sobre esse tema? Claro. Eu, particularmente, assim, eu acho que uma das coisas que mais muda o dia a dia das pessoas é o ambiente que é construído para o trabalho. E acho que a Luana foi no ponto aí. Impressionante como isso condiciona a qualidade do trabalho, ou a energia das pessoas, etc, etc. Mas, falando especificamente sobre erro, eu queria misturar duas coisas. Primeiro, sobre como criar um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para falar sobre os seus erros. Porque esse é o ponto inicial. As pessoas se sentirem à vontade para falar sobre os seus erros, para demonstrar a vulnerabilidade no espaço de trabalho, é um pressuposto, primeiro, para as pessoas poderem aprender umas com as outras. Se eu não falar o que eu não sei, se eu não demonstrar isso, não vou ter oportunidade de alguém falar comigo sobre isso, identificar que eu tenho a vontade de aprender sobre isso, tenho a necessidade de aprender sobre isso. E, eventualmente, eu posso ser colocado para fazer isso. Uma coisa que eu não sei fazer. Isso vai prejudicar o grupo todo. Então, a coisa de demonstrar a vulnerabilidade, falar sobre o que não se sabe, é fundamental, então, para você dar clareza sobre o espaço, o seu espaço de domínio, as coisas que você sabe fazer, e também para dar clareza para as outras pessoas, para sinalizar para as outras pessoas que, em alguns momentos, você precisa ser complementado. E esses momentos de complementação, para as pessoas conseguirem identificar como é que elas podem se potencializar trabalhando juntas, isso joga a equipe lá para cima e cria várias oportunidades de aprendizado no dia a dia. As pessoas se procuram. Elas sabem o que elas têm de bom e o que elas têm de mais fraco, porque elas falam sobre isso no dia a dia. E tem um cara chamado Daniel Coyne, que tem um livro muito bom, que a tradução em português é horrorosa. Equipes Brilhantes é o nome do livro. A tradução horrível do nome do livro. Em inglês, ele chama The Culture Code. E ele fala exatamente sobre isso, sobre pesquisas que analisaram o desempenho de equipe e qual é a importância, quais são os fatores que levam ao maior desempenho da equipe. Ou seja, que um mais um seja dois, seja cinco, seja oito. E, fechando o ponto, demonstrar vulnerabilidade, falar sobre o erro, falar sobre o que não se sabe, falar sobre os medos, sobre as ansiedades, etc., é fundamental para as pessoas poderem se complementar e se potencializar no espaço de trabalho. Isso é ambiência dentro de equipe. Mas a gente, às vezes, não está fazendo isso só dentro da nossa equipe. Muitas vezes, a gente está trabalhando com pessoas que estão acima, estão do lado. E aí, como é que você cria esse ambiente numa equipe que está se formando para um projeto específico? Uma relação que é mais fugaz, que você não tem tempo de ficar mandando sinal o tempo todo para as pessoas de que está tudo bem, está tudo bem, eu erro também, fica tranquilo, estamos juntos. Não tem, é uma coisa mais fugaz. E esse acaba sendo um dos grandes desafios. Você precisa construir um ambiente tanto para criar essas conexões entre as pessoas, para elas se sentirem tranquilas, e também para comunicar para o entorno que aquele é um ambiente em que as coisas podem dar errado. E aí, eu entro no segundo ponto, que é a história do... É a história de... O Gus até deu spoiler, né? Qual era a tua intenção quando você estava fazendo aquilo, naquele projeto? Ah, puta, vou... Vou usar uma metodologia aqui de jornada do... Jornada do usuário. Jornada do usuário é muito usado para serviço e tal, para... Enfim, empresa que lida com o balcão, né? Com o cliente e tal. Puta, quero pegar isso aqui e quero desenhar um arranjo de uma política pública. Considerando que é ator, é gente, dentro da política pública, né? Pô, vou pegar isso aqui, vou botar nesse contexto aqui. Será que funciona? Né? Pode dar errado. Você está pegando uma coisa que serve para a função A, você está botando a função B, né? Pode dar super certo, pode dar errado. E aí a importância de você ter intenção clara de você comunicar essa intenção para as pessoas. Gente, olha, a gente fez isso, isso é um caso real. A gente falou para os secretários, né? Falou, olha, estamos fazendo essa adaptação. A gente acha que vai dar certo, mas pode dar errado. De qualquer modo, a chance de dar certo é alta, mas pode dar errado. Ou seja, a gente foi sinalizando o tempo inteiro de que, olha, é um negócio novo, ninguém nunca fez, pode ser muito bom, né? E aí você vai criando, você vai criando um ambiente também em relação às pessoas que, as pessoas que são responsáveis por aquilo para que elas aceitem se a coisa não der certo. E aí tem um negócio que eu queria compartilhar com vocês, que é uma coisa super simples, mas que, para mim, é um resumo muito bom disso que a gente está falando, que é o Celebration Greed. Não sei se algum de vocês já conhece isso, não tem, não vi tradução em português, tá? Mas é esse negocinho aqui, acho que vocês estão vendo. O que é isso aqui? O que isso quer dizer? Cara, na hora que você está pensando sobre aquilo que você fez, sobre o projeto que você fez, é muito importante, você só vai conseguir avaliar o projeto que você fez e os erros que você cometeu se você conseguir pensar sobre a intenção que você tinha, né? Se a sua intenção era experimentar, o erro, ele pode ser objeto de aprendizado, né? Tanto se der certo, você vai ter aprendizado tanto se der certo quanto se você errar. Agora, se você está fazendo uma coisa que é do tipo trocar lâmpada, uma coisa padronizada, vai ser muito ruim se você errar. Porque não tem muito o que se aprender ali. Vocês tinham que ter aplicado a boa prática. Enfim, algumas coisinhas aí para compartilhar com vocês. Gus, eu estou monopolizando um pouquinho aqui. Está tranquilo, porque está muito bom, viu? Mas vou complementar, vou fazer um bate-bola, então. Nessa perspectiva aí, pessoal. Acho que o Victor está trazendo uma coisa muito legal, né? Primeiro, de inteligência coletiva, né? Quando ele falou... Uma coisa que eu aprendi muito quando eu comecei a trabalhar com inovação, pessoal, é que no pensamento tradicional, a gente tende a hiperplanejar, né? Você prospecta tudo que você vai fazer e aí você vai executando e tentando manter aquele rumo. No campo de incerteza, que é a inovação, você precisa... É como se você andasse no escuro, né? Você não enxerga numa neblina, você não enxerga o que está lá na frente. Mas você não pode simplesmente ir lá e pular, né? Porque aí não é inovação, não é arriscar, né? Aí é suicídio. Então, assim, como é que você vai se arriscar? Você tem que ir dando passos, né? Então, eu vou para o lado A ou para o lado B? Chega em momentos cruciais de um projeto de inovação que você precisa saber para onde você vai, né? E às vezes podem ser caminhos totalmente contrários. E talvez para tomar decisão, você não tenha conhecimento prévio que possibilite assertividade na tomada de decisão. Então, você vai ter que experimentar. E aí você precisa ter método, né? Então, acho que o Victor está trazendo uma coisa muito importante. Primeiro, ter a consciência de que você está em um ambiente de experimentação, né? E saber... E aí é onde está uma lição que eu aprendi e eu compartilho com vocês porque isso me ensina muito todos os dias. Me ensina como ser humano, tá? De entender a minha limitação, a minha capacidade de compreensão do mundo. A nossa capacidade de compreender ela é muito limitada e ela é recortada a partir do que a gente tem, né? No nosso HD aqui, de experiência. Então, a gente tem um cara... Um livro muito legal do Daniel Kahneman, né? Que é o Rápido Devagar, que fala um pouquinho dessas formas que nós temos de pensar, né? Ele foi Nobel de Economia, é um psicólogo, foi Nobel de Economia. Acho que uma grande parte de vocês já devem conhecer. Mas ele traz em questão justamente o paradigma do pensamento racional, né? Daquela perspectiva de que o homem é assim racional e ele tem todas as informações suficientes para tomar decisões racionais. E ao longo do livro ele vai fazendo vários experimentos demonstrando que nem sempre somos racionais e que, na verdade, a maioria do tempo não somos, né? Então, isso me chamou a atenção porque eu sempre me achei muito racional, né? E aí, quando eu li esse livro, para mim, foi uma grande experiência de aprendizado e eu me dei conta e comecei a usar isso na minha dinâmica de trabalho, seja como membro de equipe, seja como chefe, seja como em qualquer lugar que eu esteja, de saber, beleza, eu tenho pontos cegos e eu tenho também convicções que são equivocadas. Eu preciso, através do outro, do conhecimento do outro, daquilo que, como o Victor falou, daquilo que me completa, né? Aquilo que eu não tenho, compreender melhor a realidade. Então, o que eu não estou vendo? Então, quando eu trabalho em equipe, pessoal, eu sempre pergunto essa perspectiva. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui que eu não estou vendo, né? Pô, aonde está essa perspectiva? Porque isso é forma de você gerenciar risco e também é forma de você lidar com as incertezas, né? Com a neblina. Então, eu sempre vou dando passos um pouco menores quando eu estou lidando com uma ação, uma iniciativa muito inovadora ou um projeto de inovação nessa perspectiva. e aí o Celebration Grid é uma coisa legal. Eu complementaria também com o framework do Kineven. Eu não sei se vocês conhecem, né? Pode colocar no Google mesmo, aparece aí, enfim, qualquer... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu tenho o primeiro que apareceu aqui, tá? Vocês já estão vendo minha tela? Sim? Não? Não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. já deveria estar compartilhando. Bom, enfim, não estou conseguindo compartilhar aqui, está bloqueando com alguma coisa. Mas assim, o Kineven, ele tem... Oi? Vou botar um link aqui para o pessoal acesse. Isso. O Kineven, ele traz quatro ambientes, pessoal. Falando de ambiência, que é a falta que o Victor trouxe aí muito bem. ela tem o ambiente dos problemas óbvios, né? Ou dos problemas simples. São aqueles problemas que já tem solução pronta. E não tem que ficar pensando, né? É seguir o POP. Segue o POP. Segue o procedimento operacional padrão. Não tem que tratar. É aquela regrinha lá, pronto, acabou. O ambiente complicado é um ambiente dos especialistas. Então, por exemplo, você tem... Construir uma ponte. Ele é um problema complicado. Ele tem uma... Ele não é qualquer pessoa que faz, seja um especialista, mas com boas práticas, você consegue resolver aquele problema, né? Agora, você tem um ambiente que é o complexo. Então, o problema complexo, ele não é um problema complicado, né? O problema complexo, ele é um problema incerto. Ou seja, ele é... É algo que é mutável, né? Ele... Você está compreendendo ainda, você não tem base de conhecimento para aquilo. Nesse ambiente, cabe muita experimentação. E a experimentação é parte, é inerente do processo. E tem o ambiente caótico, que é a situação de caos, de emergência, que você precisa decidir e depois ir ajustando a sua decisão. Enfim, vale a pena vocês conhecerem um pouquinho. Não é nosso objetivo aqui ficar falando disso, mas como vocês estão pontuando questões metodológicas, é um framework muito legal para conhecer, para pensar, primeiro, para onde você está. Quando você estiver lidando com algum problema no trabalho, saber se situar. Cara, isso aqui é um problema simples, é um problema que já tem solução padrão, melhores práticas que já foram testadas e não tem muita discussão, é coisas... É trocar uma lâmpada, né? Agora, não, isso aqui é o lugar do engenheiro, da medicina, do médico, da pesquisa, enfim. Aqui cabe um especialista e com método ele consegue ir achar uma solução, uma opinião qualificada, né? Ou você está num campo em que você não tem certo e errado, você ainda está buscando conhecimento. Dependendo do ambiente onde você estiver, desse framework, você precisa, você pode explorar mais uma abordagem ou não, experimentar. Então, ficar fazendo experimentação num ambiente de problema simples é um pouco perda de tempo. A não ser que você queira mudar radicalmente. Aí você tem a intenção que o Victor falou, né? Eu estou com a intenção, isso aqui é a rotina. Mas eu quero mudar radicalmente essa rotina. Então, você leva isso para um ambiente de incerteza e lá você trabalha a experimentação de forma segura. Mas eu queria passar a bola agora para o Bruno, com a seguinte pergunta. Bruno, tem muito burocrata falando aqui de erro, de experimentação, de problema e tal, né? Queria ouvir você, tem uma frase que você falou que eu achei muito legal, que é geralmente o problema que o governo, o setor público resolve, não é o problema que o cidadão vive. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Fala para a gente a visão de fora aí. Legal, Gustavo, valeu. Eu acho que essa perspectiva, a gente até deu uma oficina hoje sobre pensamento sistêmico que falou um pouco disso, que às vezes o recorte que o governo faz, principalmente quando um governo mais central, quando, por exemplo, o governo federal, um governo bem central, ele olha para as coisas muito de uma forma muito geral, né? De uma forma muito grande, grandes números, etc. E aí a ponte disso para o que as pessoas realmente vivem no dia a dia acaba ficando até invisível, né? Como que isso se reflete no dinheiro da pessoa? A fome, a vulnerabilidade social, né? Etc. Essas coisas ficam um pouco invisíveis. E aí o governo tenta resolver alguns problemas que para eles são problemas, mas para as pessoas na verdade não tem nada a ver com o dia a dia delas. teve até um caso em que o governo estava tentando resolver um problema de economia informal e estava tirando o sustento de algumas pessoas que só tinham essa opção, né? E o governo também dava essa opção para as pessoas, financiava que elas conseguissem abrir o negócio informal delas e também tirava do outro lado, né? Estâncias diferentes do governo ficavam dando e tirando, assim. E aí essa pessoa ficava ali no meio, né? Entre receber o auxílio do governo, tirar o auxílio do governo, receber e tirar. Então muitas vezes falta essa visão de conectar a vida das pessoas com os problemas maiores, né? Falta para a gente ir para a rua conversar com as pessoas e entender esses comportamentos para depois olhar para o macro e falar beleza, tem esse problema gigante, mas ele se reflete assim na vida das pessoas e como que eu penso uma melhor solução. Eu acho que quando a gente não faz essa ponte, quando a gente olha tudo de uma maneira super gigantesca, assim, né? Super agregada, a gente corre muito risco de errar para as pessoas que vivem o problema. e aí é o erro, aquele erro super evitável que a gente poderia conhecer melhor o problema, né? Como diz o PDAE, para gerar soluções que realmente fazem sentido para as pessoas, que fazem sentido no dia a dia delas. Eu acho que isso é um ensinamento muito importante para fazer qualquer solução, seja serviço, política pública, novação em processos, o que for, sempre olhar como isso impacta as pessoas do lado de lá, que a gente geralmente não olha, ou porque não tem os instrumentos, ou porque às vezes não tem o tempo, e aí sempre fica de lado, né? Então, acho que isso é super importante. Bruno, eu vou perguntar para você, vai pensando aí rapidinho sobre, já que você está falando de escutar pessoas e tudo, e você é designer, tem essa perspectiva, essa pegada do humano, fala para a gente um pouquinho o que a gente pode dentro do serviço pública utilizar dentro da experiência. Vai pensando aí rapidinho, eu vou passar a bola para o Pedro para ele contar um caso para a gente de experiência desses casos, de experiência também que deu ruim aí, né? Pedro, conta para a gente aí enquanto o Bruno vai pensando ali na perspectiva da experiência do usuário, da gente conhecer um pouquinho o usuário. Fala aí. Beleza. Eu projetei aqui o nome de um livro, eu vi que mais cedo no chat alguém perguntou sobre periódicos, sobre publicações que tinham a ver com erros, né? Aqui é um pouquinho, ainda é no tema políticas públicas, né? Mas tem com esse pezinho na pesquisa, né? Igual eu falei, minha experiência é bastante forte na área de avaliação, a minha preferência e eu li esse livro uma vez, eu projetei aqui para que às vezes as pessoas pedem a referência, né? Chama Failing in the Field, né? Aí a ideia é um livro, acho que são nove ou dez casos de falhas mesmo, são intervenções do tipo de impacto, que faz o tipo de avaliação de impacto, né? Você faz intervenção com um grupo e o outro você mantém o grupo controle, você depois comparar para ver se deu certo. e aí eu vou trazer um caso rapidinho desse livro, é bem interessante a publicação, eu não estou com uma cópia física aqui, teve um caso de um país, eu vou pedir desculpa porque eu não lembro qual país, é um país na África, não quero generalizar a África como um todo, mas é que eu estou com uma cópia do livro aqui, eu li e passei para frente, que eles tinham um dinheiro bem significativo para combater a malária, na verdade uma região específica, o país, uma região específica que tinha muitos casos de malária e conseguiram uma grana internacional muito boa para um projeto e chegaram à conclusão que a melhor maneira de fazer isso seriam os mosquiteiros, tinham uma tecnologia nos mosquiteiros que vinha embutido nele, um aroma, uma coisa que espanta o mosquito, que acho que é o Aedes, a gente mesmo, lá também. E aí falaram, é um mosquiteiro relativamente barato, então nós vamos fazer uma intervenção, a gente vai dar esse mosquiteiro para o número X de famílias na região e depois vamos ver se isso realmente baixou os níveis de malária por lá. Fizeram isso, mesmo sendo uma intervenção barata, esse tipo de intervenção é muito caro, ainda mais que você tenha o almejo de algum tipo de escala. Voltaram lá depois e viram que, na verdade, os níveis de malária continuaram o mesmo, foram tentar investigar, fazer uma pesquisa de campo o que estava acontecendo, e toda casa que eles entravam, casos simples, mas toda casa que eles entravam, eles viam o mosquiteiro pendurado atrás da porta, sem exceção. Aí resolveram fazer uma pesquisa um pouco mais em qual, e conversar com as pessoas o que estava acontecendo e descobriram que, na verdade, simplesmente as pessoas não têm a cultura de usar mosquiteiros. e mesmo se você entrega um muito bom, não gosto de mosquiteiro, não quero mosquiteiro. E aí ficou até, como as casas eram um pouquinho semelhantes, já tinha até o cantinho específico do mosquiteiro, depois de um tempo o pesquisador já entra e vai fazer chegar, só que está lá atrás da porta. E aí é só um exemplo, na verdade, esse livro é só de fracasso, quem pediu aí exemplo de publicação, é muito difícil dar a cara a tapa, assim, hoje a gente está aqui comentando isso no evento e tal, mas você não vai fazer no seu currículo e falar, estão aqui todos os meus erros, quem quiser ver, a Luana deu um exemplo de que ela fez isso, mas isso também exige coragem, né? Então está aí um exemplo de uma intervenção que talvez se tivesse planejado, ali seria um pouco de planejamento, teste, né? A gente não falou muito ainda, mas é importante essas etapas de teste, né? Esses pré-testes e intervenção principalmente, né? Muito legal, Pedro. Então, vou devolver a bola agora para o Bruno para falar já misturou um pouquinho com metodologia, com alguma coisa. Bruno, o que a gente pode falar um pouquinho para o governo entender melhor aí o seu usuário, o seu contexto? O que você pode compartilhar com a gente? Legal. Eu gosto muito desse exemplo. Tem o exemplo da PlayPumps também, se vocês quiserem conhecer, é bem parecido. Dê um Google na PlayPumps que vocês vão ver. É uma história parecida, né? Em Moçambique, cheio de intervenção assim, né? Nos países subsaarianos, cheio de intervenção super apelativa que às vezes gera mais problema do que resolve. Eu acho que quando a gente fala, eu vou trazer para o contexto do erro, que eu acho que é interessante, e aí eu acho que a gente pode usar algumas ferramentas bem legais no dia a dia de desenhar serviços e políticas públicas de uma forma mais próxima do cidadão. Quando a gente não testa, que foi até o ponto que o Pedro trouxe, a gente está empilhando premissas, empilhando hipóteses. a gente vai empilhando uma em cima da outra, né? Quanto mais a gente demora para testar alguma coisa, mais a gente empilha hipóteses num projeto. Principalmente de inovação, mas qualquer projeto em geral. E aí quando você chega lá e implementa alguma coisa sem testar nada, você tem, sei lá, 30 hipóteses, 100 hipóteses sobre como as coisas vão funcionar. Porque você não testou nada. E aí a chance de dar realmente muito errado, errar grande e errar caro é enorme, assim, né? Então, o teste, né? Esse testar e estar aprendendo continuamente é uma ferramenta para você construir soluções melhores. Quando a gente fala de construir junto com as pessoas, não é só ir lá no contexto da pessoa e conhecer as pessoas. Isso é muito poderoso, né? Para quem tem uma distância muito grande para quem desenha, né? Sei lá, uma cultura diferente, né? Um contexto bem diferente. Mas também existem outros métodos como trazer as pessoas para a mesa de desenho e discussão, que são as políticas públicas abertas ou co-design em si, que é quando você realmente incorpora as pessoas dentro do processo de pensar a solução. E está sempre ali testando a sua solução em modelos muito mais baratos. Então, você cria protótipos de baixíssima fidelidade, leva a campo e mapeia as premissas que você quer testar, vê se elas funcionam e depois tira os aprendizados. Às vezes a gente testa e sabe o que a gente está testando, né? Ah, fiz aqui, vamos testar. Não, você tem que ter as hipóteses mapeadas, né? Ah, é essa hipótese e essa hipótese e essa hipótese que eu quero testar. Vou para o campo, entendi, isso funcionou, isso não, isso não. Por quê? Quais melhorias isso gera no meu protótipo? Isso vai evoluindo. Testar e errar por errar é muito ineficaz. A gente precisa de um plano para errar quando a gente fala de experimentação. Então, é isso que o... essa intenção, né? que até o Victor falou um pouco, que é como a gente se planeja para a experimentação. Se a gente não se planejar, principalmente em políticas como essa que o próprio Pedro falou, você não conhece nem a cultura daquela população, né? Você está assumindo o que elas vão adotar porque você adotaria, mas você não é eles, eles não são você. Então, existe uma distância gigantesca, assim. Você tem que testar antes para entender. a Play Pumps é um exemplo legal porque ela é basicamente um giragira daqueles de parquinho que bombeava água ou com giragira era bombeada a água de uma caixa d'água em algumas vilas ali de Moçambique. Só que as pessoas não prestaram atenção que algumas vilas não tinham crianças, só tinham idosos. Algumas vilas, as pessoas tinham poucas crianças e muita gente, então as crianças tinham que brincar 27 horas por dia para ter água disponível para todo mundo, né? Tinha que ceder, virar o dia. Às vezes isso virava trabalho para as crianças, brincar virava trabalho, tirava as crianças das escolas para brincar, para bulear água e quando chovia não tinha água porque ninguém brincava, né? Então, aí ficava essa situação. Eles não testaram, eles implementaram isso em várias vilas e teve vila que teve acesso a água dificultado por conta dessa solução. Então, na verdade, eles pioraram o problema que eles queriam resolver. Então, quando a gente não testa, a gente corre esse risco, não é o risco só de dar errado, é o risco de piorar a situação. Eu acho que é muito importante a gente errar com intenção, com teste, com experimentação, principalmente a gente que trabalha com políticas públicas gigantescas, que trabalha com situação de vulnerabilidade, a gente está em um lugar muito distante da onde a gente está desenhando a solução. É muito importante ou testar, ou não, né? E testar e conhecer o contexto e trazer as pessoas para a mesa de discussão para que elas também possam falar o que elas pensam, para que elas também possam contribuir com o desenho das soluções. muito legal, Bruno. Pessoal, só para fazer uma reflexão aí, ficou com a puguinha aqui atrás da orelha, uma reflexão agora de quantas hipóteses você tem empilhado aí no seu projeto, na sua mesa, hein? Quantas estão aí? Quantas premissas você está assumindo para o seu projeto aí? No chat aqui eu vou ler um pouquinho dos comentários. O Túlio está falando assim, pior é acharem que somos racionais. Pior que acharem que somos racionais é ter certeza que sabemos tudo mesmo. Então, essa perspectiva, de fato, ela é bem importante. O governo tem que atender todo mundo, em muitas pautas. O André está falando aqui. Estou adorando as indicações, vou procurar o livro. Sara está falando aí, agradecendo o Pedro. Muito legal, pessoal. Obrigado pelos feedbacks aí. A gente está curtindo muito o bate-papo aqui com vocês, tá? Várias histórias, várias experiências. Se a gente fosse abrir para todo mundo aqui seria sensacional, né? E por falar em abrir, eu vou compartilhar um pouquinho aí, vou compartilhar com vocês aqui no chat. Pessoal, mais um endereçozinho do Mente para a gente interagir um pouquinho mais. Luana, está contigo, está compartilhado aí o link. Gente, eu fiz uma promessa aqui no chat, para o Felipe, mas primeiro, deixa eu falar aqui porque eu estou em inveja do Rainer, que toda hora ele dá uma picadinha ali na tacinha de vinho dele, cara, estou assim salivando, mas vamos lá. Ó, o Felipe fez uma pergunta aqui no chat, falando assim, ó, como inovar em ambientes onde existem boas práticas e ritos determinados, né? Eu tinha falado sobre ambiência, e aí agora, o Gus me inspirou aqui, falando do Daniel Canham, e eu vou responder com essa inspiração. Felipe, sabe como é que a gente convence gestor, né? A gente convence pela dor e eu vou provar isso para vocês daqui a pouco utilizando o Mentimeter, tá? Vocês já devem estar acessando aí, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre essa história de convencer pela dor, né? Primeiro, gente, que assim, o que o pessoal faz hoje, né? Que é muito comum. O pessoal chega com a solução, o chefia chega com a solução, importada de algum lugar, né? A justificativa de que fez ali 15 benchmarks e que agora já sabe tudo e quer que a gente implemente. Coloca assim para a equipe técnica e fala, implementem. Quero essa solução implementada, né? Só que aí, na conversa, né? A gente primeiro cria uma empatia, né? Porque essa galera é pressionada também, né? Os líderes estão super pressionados para implementar soluções, eles têm pouco tempo, pouco recurso. E é aí que a gente tem que enfiar o dedo nessa ferida, né? Então, vou trazer exemplo prático para vocês, tá? De como é que a gente colocou, como é que a gente faz isso, né? Primeiro, você convence falando que experimentar custa pouco e custa pouco mesmo. Quando a gente fala, a gente está querendo errar, parece que é porque a gente quer gastar errando. Não. Experimentar custa muito menos. A gente economiza experimentando. E os recursos são escassos, né? No final das contas, inclusive, experimentar e errar em pequena escala é muito mais seguro para as lideranças também. E é isso que eles precisam entender, que a gente precisa entender em governo, né? É muito mais seguro a gente experimentar e errar pequeno antes de implementar em larga escala. Vou contar como é que a gente fez isso, por exemplo, com a política nacional de estruturação de cargos e carreiras. Como é que a gente experimenta com política, né? Olha aí como é que a gente fez. Então, a gente tinha o pessoal e essa é interessante, porque é um grupo super qualificado lá na SGP. É um dos times mais fortes que eu já conheci. O pessoal sabe muito, né? Tem muita experiência. Mas não adianta, gente. Pode ser o qualificado que for que três, quatro, cinco pessoas não resolvem o problema de todos os servidores do Poder Executivo Federal. Porque essa política iria impactar na vida de todos os servidores do Poder Executivo. Pode ser qualificado o que for, gente. Não adianta. Precisa chamar os servidores para participar, porque senão a gente não resolve a dor real, né? E a gente fez isso. Quando a gente fala que a gente quer experimentar e chamar as pessoas para fazerem parte da solução, a galera pensa que vai demorar muito tempo isso, que a gente precisa fazer seminários e seminários com as pessoas. Mas a gente tem metodologia, né? O Pedro falou, por exemplo, do Pedia, o Pedro e a Bela falaram do Pedia. O Bruno também trouxe algumas contribuições, o Vitor, o Gus. Tem metodologia ágil para isso, né? E o ágil, né? Para quem conhece pouco sobre o ágil, mas fazendo uma comparação simplista, hoje a gente faz em governo, o pessoal chega com um desafio e a gente vai, primeiro a gente montar, quando a gente, por exemplo, vocês precisam montar um carro. Primeiro a gente monta a porta, depois a roda, depois a gente monta o motor, depois a gente coloca o vidro e daqui a quatro anos a gente quer a sua grana e entrega um carro. E um carro que as pessoas às vezes não querem, o mundo já mudou, já tem desafio diferente e a gente entregou um carro que não serve mais para nada. A ideia é que a gente entregue coisas, um skate, depois uma bicicleta, que a gente vai testando ao longo do caminho. Isso é ser ágil, né? Então não demora para a gente fazer e se custa menos. E aí, Felipe, a gente convence pela dor e eu vou te provar agora que o Daniel, que na verdade eu não, o Daniel Kenner ganhador de um prêmio Nobel provou que a dor da perda é duas vezes maior que a dor da alegria quando está associada a um ganho. Vocês estão respondendo aí? Eu vou compartilhar a tela e mudar mudar aqui o coisa para vocês esconder. Deixa eu ver aqui. É esse aqui, né? Ó. Apresentar. Se você tem mil reais na sua conta, né? E se você escolher o azul, você tem 50% de chance de ganhar mais mil e 50% de chance de não ganhar mais nada, tá? Se você escolher ali o rosa, segunda opção, você tem 100% de chance de ganhar 500 reais certeza absoluta, vai ganhar 500 reais. Qual que você escolhe? A maioria aqui escolheu a segunda, né? Após a gente 100% de chance de ganhar 500 reais. Mais gente aí, ó, tá subindo, né? Mais gente escolhendo ganhar os 500 reais. Beleza. Vamos, tem mais uma pergunta aqui, gente, pra gente pensar sobre isso. como é que passa aqui, meu pai? Agora não tá indo. Aí. Você agora, gente, você tem 2 mil, tá? Agora você tem 2 milzão aí no bolso. Se você escolher a primeira opção, você tem 50% de chance de perder mil reais e 50% de chance de não perder nada, tá? E se você escolher a segunda, você tem 100% de chance de perder 500 reais. Vai perder 500 reais, certeza já era 500 reais, você esquece, tá? É isso, gente. Vocês estão comprovando a hipótese que também já inclusive já foi comprovada, né? Porque essa foi a pesquisa dele, de que a gente pensa dessa forma, né? A gente tem, a gente toma mais risco pra evitar uma dor quando ela tá relacionada a uma possibilidade de perda. Quando a gente já tem um ganho garantido, a gente não toma tanto risco. Então, a gente convence muito mais pela dor do que pelo amor, infelizmente. O convencimento é pela dor, apesar de que a gente faz com o amor. Mas é isso, gente. Eu queria falar isso pro Felipe, porque essa história do Daniel Kenneran, e ele tem esse livro do Rápido e Devagar, que é muito interessante, ele vai muito ao encontro desse por que a gente tem medo de arriscar, né? Ele comprovou essa teoria dele falando de por que a gente tem medo de arriscar, as pessoas têm medo de arriscar, e onde a gente arrisca menos, e onde a gente arrisca mais. Repassando a bola pra você, Gato. Legal, muito bom. Essa perspectiva do Daniel Kenneran é muito legal, pessoal, vale muito a pena aí. Vou ler aqui um pouquinho, né? Excelente reflexão, a Daniel falando sobre a parte de empilhamento lá das premissas, que tinha falado antes. Muito legal essa reflexão. Sem um plano podemos errar e nem saber como erramos. Errar é aprender, né? Falando aí o Rainer. Josiane falou que cozinhar também é um exemplo de experimentação. Daniela falando do empilhamento de premissas. Aqui são comentários ainda do comentário lá do Bruno, né? O empilhamento de premissas também pode ocorrer por causa de excessivos planejamentos, né? Muito bacana. E vários comentários legais aqui, pessoal. Aqui, ó. Creio que um dos grandes problemas da experimentação apresentada pelo Bruno é de fato que busca a solução, o salário garantido que sabe tudo. É um pouquinho que tem a ver com esse experimento que a Luana fez agora, né? Você valorizar um pouco dimensionar perdas e ganhos de forma diferente, as perspectivas aí, as inseguranças. Muito legal. Daniel, o que? Ah, já colocaram aqui no chat. Legal. Pessoal, quero fazer uma pergunta aqui agora para a Isa, né? Isa, a gente está falando o tempo todo dessa perspectiva do problema, né? Dentro desse contexto aí, em relação à metodologia que você comentou, da técnica de aprofundar no problema, assim, mas olhando para essa perspectiva de entender o problema, né? Do que você já tem de experiência de técnica, né? Existe bala de prata? Essa metodologia mesmo que você falou, assim, quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter com ela? É, eu acho que a primeira coisa não é uma bala de prata também, não é porque você vai usar o PDA e aí está tudo resolvido. Eu acho que é uma das metodologias que podem, sim, ser um grande apoio e pode, sim, via ser de grande utilidade para o teu contexto profissional, pode não ser também, né? Tem a metodologia que o Bruno falou e isso também não quer dizer que adotar essa questão das boas práticas não seja bacana. Boas práticas podem fazer muito sentido, sim, em muitos contextos, né? Você pode pegar isso, fazer uma adaptação para o teu contexto e ótimo, e deu certo e está funcionando. Digo assim, no sentido de, se você vê que é uma realidade comparável com variáveis que você consegue fazer um encaixe que funciona, bom, pode ser que dê. Agora, a gente acha que nem sempre vai existir a bola de prata nem de um lado nem de outro, né? Agora, com certeza, eu acho que é muito mais complexo você adotar uma metodologia que foque no problema, esniu-se ele e dê, considera a complexidade de diferenciações locais do que uma coisa que seja muito mais genérica, né? E eu acho que isso a evidência mostra um pouquinho para a gente, né? Os estudos de casos e as evidências. Eu acho que o que é isso, assim, o que a Lu mandou vem com várias pequenas técnicas que podem ser usadas em conjunto com outras e não necessariamente da forma como é descrito e no passo a passo que é descrito. Eu acho que elas podem ser usadas em harmonias com outros e dentro da tua realidade você usar isso para construir o que mais funciona para o teu contexto. Eu acho que é sempre uma soma e a gente quis aqui apresentar metodologias que somaram e que existe evidência de que deram muito certo em alguns contextos. Eles são baseados em análises de fracassos, né? O Lann Pritchett, ele fala, olha, eu faço isso depois de, sei lá, 20 anos, se eu não me engano, que ele teve dentro do Banco Mundial e ele viu que simplesmente algumas coisas não encaixavam, né? Você acabava gerando muito mais uma sobrecarga em alguns governos do que realmente levar uma solução. E aí você ia chegar e fazer uma avaliação de impacto e simplesmente aquele dinheiro lá estava assim, e aí, né? E são dinheiros que você tem que prestar contas, né? Que você está fazendo com ele e tudo mais. Dentro da própria metodologia, eles também debatem essa questão da avaliação, né? Que muitas vezes o pessoal fala também, ah, até dá avaliação de impacto como uma bala de prata, né? Você vai chegar lá, você vai fazer uma avaliação expost e aí isso, de uma forma muito quantitativa, vai te dizer exatamente se foi bom ou se foi ruim. E até isso também é questionável, né? E eu acho uma coisa bacana do PDIA que eles sugerem que a avaliação seja feita durante o processo e que até a avaliação posterior que você vai fazer, né? A avaliação de impacto, ela também, ela envolva aqueles atores e os stakeholders que conhecem todo aquele contexto a fundo e que vão saber dizer, falar muito bem desses impactos, talvez de maneira não numérica, mas muitas vezes os impactos que a gente tem de uma política pública podem ser muito mais qualitativos e sutis, né? Que alguém que está acostumado com aquele contexto sabe muito mais do que um avaliador externo, talvez. Isso é outra coisa que eu acho interessante do PDIA, né? Até essa proposição que eles têm com a questão de avaliação. Mas é isso, não acho que o PDIA também seja uma bala de prata, mas eu acho que é, com certeza, uma metodologia baseada em evidência e que pode trazer respostas interessantes para muitos setores, principalmente que trabalham com áreas de inovação ou com soluções complexas, né? Como a gente falou, né? Complicadas ou complexas. Mas eu acho que é isso. O pessoal mandou, né? Os livros e alguns kits no bate-papo e eu acho que é questão de você experimentando, você ver o que vai encaixar melhor para o teu contexto. O Labora faz isso muito bem, né? Usa várias metodologias nas oficinas e aí mistura e agora está criando uma coisa própria, né? Ao mesmo tempo, essa coisa própria foi baseada em algumas ideias que já existiram e está funcionando muito bem. Então, eu acho que é isso. Talvez cada órgão analisar o que funciona, o que convém e tentar fazer a sua própria bola de prata. Eu fico intervindo no meio do caminho aqui e tal. Enfim... Não, porque tem um negócio que é interessante que a gente está falando de metodologia, né? Assim, só resgatando, né? O erro, o erro pode ser bom ou ser ruim. Depende. Você estava preparado para o erro? Você tinha... Você sabia que você poderia errar? Você se preparou para aprender com aquele erro? Né? Ou para aprender com o acerto? Né? Então, passamos por isso. Aí a gente foi... Bom, a importância do problema, né? Bom, a gente precisa trabalhar muito o problema antes de ir para a solução. Né? Legal. Importante também. Fomos para uma metodologia que é uma metodologia para fazer coisas robustas, né? Que é o PDIA, né? Mas tem uma coisa que eu acho legal também, que às vezes a gente fica achando... Eu costumo falar isso nos lugares, assim. Às vezes a gente fica achando que esse negócio de... Não, beleza. Então a gente precisa aprender a experimentar. Né? E a gente já pensa em evidência, pensa no negócio desenhado, a gente pensa em coisas científicas e tal. E, gente, dá para experimentar as coisas? Assim, pensa no... O que vem na sua cabeça quando você fala em experimentar? Ah, vou ali experimentar um restaurante novo que tem aqui na... na minha quadra, né? Ah, pô, vou experimentar essa pasta de dente aqui, diferente. O que é se experimentar do seu dia a dia? O que é ir lá e experimentar o restaurante? Você vai lá fazer uma coisa diferente, você passa por uma experiência ali e depois você tem um julgamento sobre aquela experiência. Você observou algumas coisas ali, se o prato era bom, se não era. eu sou maluco, toda vez que eu vou em pizzaria nova eu peço a marguerita, porque eu acho que marguerita é o... é a régua de corte das pizzarias, entendeu? Mas, isso é só para dizer o seguinte, às vezes, experimentar pode ser uma coisa muito simples e a gente não precisa experimentar a sua solução, a gente pode experimentar e a gente pode experimentar sobre ideias também. Não precisa ser uma coisa concreta. Por exemplo, ah, puxa, eu acho, estou lá sentado na repartição, tá? Estou lá com a bundinha na cadeira na repartição e tal, ali no quentinho da repartição, aí você começa, você pensa assim, não, pô, o cidadão, a cidadã, quando entra no site, ele vai direto aqui na busca, né? Ele não fica olhando muito o menu. Como é que você sabe isso? Será que é isso mesmo? É uma suposição, né? Na verdade, é o que o Bruno trouxe. É uma hipótese. Às vezes, a gente trata a hipótese como certeza. É muito comum, gente, a gente fazer isso. Observem o dia a dia de vocês. A gente trata muito a hipótese como certeza, gente. E aí, vem o lance, né? Beleza, é uma hipótese, então. Eu acho que o cidadão vai lá e vai direto na busca. Como é que eu testo isso? Não, eu preciso da tecnologia para ver, fazer um teste aqui, sei lá e tal. Ou você pode também imprimir em A3 a interface do site, a página do site, colar em uma cartolina atrás, pegar o seu, pegar um caderno com umas perguntinhas e ir na rua, passar meia hora na rua, aguardando as pessoas com a cartolina na mão e fazendo pergunta e ver o que acontece. Ou você pode pegar o notebook, se você estiver, desce com o notebook, lá, vai na prática de atendimento com o notebook e cutuca a pessoa. Você vai ficar impressionado com como as pessoas estão afim de ajudar, cara. É surreal. As pessoas se amarram em ajudar a governo a fazer coisa. É que a gente fica com medo, às vezes, disso, né? Esse negócio de cidadão, cidadão e tal, né? A gente está lá na Fortaleza do Burocrata, lá nas baia, assim, baia alta, né? Fortaleza, olha por cima, assim, né? E é muito legal fazer essas coisas. Então, experimentar pode ser uma coisa em vários níveis. Pode ser uma coisa do tipo, rodar uma pesquisa, etc e tal, com quantitativa, coletar dados e tal. Ou pode ser uma coisa, você está conversando com o seu colega, putz, acho que é isso, hein? Será que é isso? Vamos ver se é isso. Testa a ideia com três, quatro pessoas e volta e fala, talvez seja isso mesmo. Enfim, vários níveis. Dá para fazer amanhã, sabe? Dá para testar coisinhas amanhã, se vocês quiserem. Legal. Bruno, você falando aí, eu vou até pegar aqui um dos livrinhos que eu tenho aqui na cabeceira, né? Eu aprendi muita coisa com esse livro aqui, né? O Sprint, né? Do Design Sprint. Então, já fica outra dica aí, pessoal. Eu sugiro assim, para quem já navega um pouco com o design e tal, ir para o Sprint, porque o Sprint é uma pegada mais ferramental ali, né? Mas foi uma coisa muito legal. E um dos casos que conta aqui no livro é do teste de um protótipo de um robô de atendimento em quarto de hotel, que eles queriam saber se os clientes iam ou não. E eles contam como é que eles fizeram ali o protótipo. é surreal. E aquilo foi inspirador. Eu tive um projeto dentro do laboratório de inovação lá da agência que a gente estava testando um chatbot, né? E a gente tinha um dilema, cara, muito, assim, era saber se, como é que seria a apresentação desse chatbot, do nosso bot. Primeiro, a gente falou que ia ser uma pessoa, ia chamar, aí o nome seria Isa e tal. Então, tipo, beleza. Dentro dessa perspectiva, a gente queria saber, tá, mas a Isa vai ser um robô, o avatar da Isa vai ser mais robótico, vai ser mais tipo inteligência artificial, né? Ou ela vai ser humana, vai ser uma pessoa mesmo e tal. Cara, e ficava naquelas, todo mundo, naquelas hipóteses, né? Hipótese, hipótese, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo, eu acho aquilo. O que a gente fez? Usando o sprint, o nosso projeto todo foi tocado nessa linha. Então, cada decisão que a gente precisava tomar, a gente fazia um experimento. Então, a gente pegava, experimentava, fazia toda uma preparação, né? De, apresentava as opções e tudo mais, e a gente foi aprendendo a fazer experimentação, né? Então, isso que o Vitor falou é muito legal, gente. Dá pra fazer amanhã, né? De você testar hipóteses, premissas, e você vai coletando as evidências. Vocês vão ficar impressionados com o tanto que a gente aprende com isso. Isso é errar, né? Poxa, eu tava achando que o meu chatbot ia ser um robozinho, né? Mas as pessoas preferiram uma pessoa. Então, sei lá, mas como é que você... É através da experimentação que você vai descobrindo essas coisas, né? Então, você vai aprendendo esses caminhos de errar aí. Então, eu acho que vale a pena aprender essas técnicas, né? O governo tá trabalhando, a gente teve um painel aí até do GovBR agora, né? dentro da perspectiva de testar o portal, né? Pela experiência do usuário. Então, esse tema tá crescendo também no setor público, né? Porque o governo tá aprendendo que precisa interagir com o cidadão, precisa interagir com as pessoas, né? O Laboragov tem uma pegada de interagir com a experiência do servidor, né? Então, acho que são coisas que estão vindo aí à tona pra gente aprender, né? Então, vamos... Estamos chegando finalmente os minutinhos aqui finais, né? O nosso bate-papo. Antes de passar a palavra pro pessoal, eu quero compartilhar um pouquinho aqui dos comentários, né? Olha só. Tem aqui, ó, experimentar é sentir, né? A Márcia tá falando, né? Eu perguntei o que era experimentação, né? Aí o André falou assim, ó, é tipo o teste de alergia, né? Que o médico pinga uma gotinha de cada coisa e vai descobrindo. Ele não vai te matar com o teu negócio, né? Ele vai lá aos pouquinhos, tem alergia, reage, não reage, e aí ele vai e desculpa. O Túlio falou aqui, ó, empatia é importante sim, mas acho que, além de tomarmos a dor do outro, esse outro, entre aspas, deve saber a situação dele mesmo, deve se enxergar. Isso aqui é muito legal, né, gente? Eu já vi muito em projeto, pessoal, a perspectiva de falar assim, ah, mas o usuário, eu pergunto assim, tá, mas... Você já conversou com algum usuário? Aí ele fala, mas eu sou usuário, eu também sou cidadão. Cara, eu escuto isso, eu não sei se vocês já escutaram isso, mas eu já escutei muito. O Vitor tá rindo ali, né? Ele que atua em laboratório deve escutar isso várias vezes, né? Eu também sou cidadão. Então, enfim, não dá pra presumir, pessoal. O ambiente é outro, né? Uma vez eu fiz um... O pessoal tava fazendo um projeto, um protótipo de ônibus. Isso foi num treinamento que eu fiz de design, um dos mais legais que eu já fiz, cara. E assim, tinha que fazer uma experiência ligada a transporte. Só que era transporte público, né? E aí, era que era estourar, mas eu já andei de ônibus. Cara, era muito legal, todo mundo no time já tinha andado de ônibus. Mas era uma parada assim, quando que você andou de ônibus, cara? Ah, cara, eu fui no shopping outro dia e tal. Era tipo cinco da tarde, entendeu? Aí, em Brasília, tem um ônibus chamado Zebrinha, né? Que é quase... No Rio tem um frescão, tem alguns assim... Você pega assim, é quase um Uber coletivo, entendeu? É mais ou menos isso. E a pessoa fala, já peguei ônibus. Então, ah, você pegou ônibus? Eu já peguei muito ônibus. Na faculdade, cara. Antes ainda de tirar carteira. Então, assim, depois de muito tempo, eu passei a andar de carro. Então, assim, a minha experiência de ônibus não vale, tá entendendo? Ainda que eu possa considerá-la, eu não posso partir da premissa de que eu já sei qual é a experiência de andar de ônibus. Então, a gente foi para uma rodoviária e foi sensacional. A primeira pessoa que a gente deu de cara, assim, a gente desceu uma rodoviária, era um cadeirante tentando descer a escada da rodoviária de Brasília. E, para quem já usou a rodoviária, sabe que a escada rolante quase nunca funciona. E o elevador, muito menos, né? Então, assim, o cara era um cadeirante querendo descer lá a escada. Então, foi a primeira experiência impactante quando a gente estava falando de transporte. E olha que interessante. A escada em si não tem, a princípio, nada a ver com a experiência de transporte. Só que não, né? Tem tudo a ver. Então, se você pega e trabalha a experiência, a perspectiva de uma solução de transporte, pensando só no ônibus, só naquele momento, você tem que pensar no que tem na jornada, né? O que vem antes do ônibus? O que vem durante e depois do ônibus? O ponto de ônibus, eu não sei para vocês, mas quando eu era estudante, cara, uma coisa que eu achava muito assim era por que essa parada é tão longe, né, cara? Assim, nunca tinha uma parada perto do lugar que eu queria estar, assim. Sempre era uma coisa meio longe. Então, como é que as pessoas definem o lugar das paradas de ônibus? Essa é uma coisa que a gente pode perguntar, né, assim. É uma curiosidade. Mas, enfim, só para compartilhar um pouquinho em cima do comentário do Tullio aqui de empatia. Ó, o Diego falou, hipótese é uma certeza temporária, né? Eu mudo de lugar, a Josiane falou. Adoro método científico, a Mariana está falando. Observação, hipótese, teste, análise, conclusão. Isso aqui é bem legal, tá? Só um comentário que eu queria fazer em relação ao método científico é que, num campo que a gente está atuando muitas vezes, para algumas decisões, a gente precisa de uma metodologia mais robusta, de algo mais, né, conservador no sentido de cultivista metodológico. Mas, para várias decisões, nem tanto, gente. Então, também o rigor metodológico precisa ser dosado, né? O custo-benefício disso, a vantagem, a aplicação e o tempo. É o que a Luana falou, né? Às vezes, o tempo para você fazer o experimento, ele não... E o recurso que você tem não é compatível com uma pesquisa que vai levar dois, três anos. É claro que a gente tem que ter essas pesquisas, mas, para alguns contextos, você pode trabalhar com outras abordagens aí mais flexíveis, né? A Mariana falou aqui... Não, Mariana, o Carlos falou iniciar com soluções simples pode trazer resultados fantásticos. Um bom exemplo pode ser assistindo na Netflix o filme O Menino que Descobriu o Vento. Ó, essa é a sugestão e dica do nosso colega aí para compartilhar com vocês. Enfim, muitos comentários legais aqui, pessoal. Ó, o nome do livro do Sprint, eu vou colocar aqui a Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar ideias em apenas cinco dias do Jake Knapp. Se você colocar Sprint no Google vai aparecer, mas eu vou copiar aqui. Se o Vitor puder me ajudar aí, Vitor, colocar no chat, por favor. Tem um outro livro também, pessoal, que chama 101 Métodos Design. A versão que eu tenho dele é em inglês também, mas, assim, super recomendo também, porque é bem bacana em termos de literatura aí para aprender várias ferramentas em contextos diferentes do estágio de projeto, de onde você está. Mas vamos para os finalmentes, né, pessoal? Muita coisa legal, assim, nossa, eu ficaria aqui mais horas conversando com vocês. Eu vou fazer uma pergunta final aqui para fazer uma rodada de encerramento para a galera aí. Sucesso. Erro e sucesso, pessoal. Só jogar essas duas palavras aí. Podem ficar à vontade aí. Não vou nem dizer a ordem aí. Luana, Isa, Vitor, Pedro, Bruno. Vamos fechar aqui com que mensagem que a gente pode deixar para a galera nessa perspectiva aí, nessa noite bacana aí de bate-papo. E agradecer também já todo mundo que está aqui até agora. Mais de quase 150 pessoas ainda presentes aqui. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês aí. Para mim, foi um sucesso, né? A gente errou no começo com algumas coisinhas aí, o som falhou, e etc. E tal, o Bruno quase não chegou, mas deu certo, né? Então, a gente está chegando aqui nessa fase de compartilhar várias histórias com vocês, de nos abrir também um pouquinho para vocês. Está aberta a palavra, pessoal. Já vou emendar aqui. Bom, a gente, cada vez mais, eu aprendi a enxergar desafios, problemas também, como oportunidades, né? E aí eu fico, como eu já falei várias frases, né? Coloquei algumas aqui no chat, vou terminar com a frase também, para nos inspirar aí, né? que é do Seth Goldin, que é um autor, ele fala que o custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. Vou provocá-los, enfiar o dedo na ferida, porque, de novo, reforçando o que eu falei no início, se trata muito de mudança de modelo mental e comportamento, e isso a gente não, não tem como a gente apontar para o outro e esperar que seja feito. Vamos fazer nós mesmos, mudando o nosso modelo mental, o nosso comportamento e tendo esse compromisso de tentar, né? O custo de estar errado é menor que o custo de não fazer nada. Vou passar a bola para o Victor, vai, Victor, que você está aí meio com a mão na boca e você está tampando o seu dente que você quebrou, é isso? Não, já fiz a funilaria, já. Já arrumei, já estou podendo sorrir, estava com um talho, aqui, gente, pelo amor de Deus. A gente começou a preparar isso aqui, de que eu falo de eu, falei, gente, eu até fui tirar aquele de uma prancha, dei um soco no meu queixo e quebrei dentro da frente, 5 e meia da manhã. Gente, eu estava caçando o link para o Gustavo, ele me deu a tarefa, e eu fiquei completamente perdido. Completamente perdido. Pode rir, Luana, ria de mim. Isso tem a ver com o tema aqui, demonstrar vulnerabilidade, demonstrar que a gente às vezes não presta atenção no que as pessoas estão falando do nosso lado. Desculpa, gente. Desculpa, Gustavo. Eu não entendi essa coisa. Muito bom. Deixa sua mensagem final para a galera, pessoal. Gente, a coisa mais legal e mais apaixonante para mim do dia a dia, do trabalho no governo, é poder testar coisa nova. Cara, a gente aprende muito no dia a dia. Muito, muito. E assim, testar coisa nova pode ser levado de duas formas. Com uma ansiedade desgraçada, porque você está com medo de errar, ou com uma cabeça do tipo, vamos ver se esse negócio aqui funciona, tem comunicado e tal, e com essa ideia de um experimento intencional, tipo, estou fazendo isso aqui, gente, estou fazendo isso aqui para eu aprender sobre isso aqui. E provocar essas conversas sobre essas práticas, sobre esses experimentos, etc. Gente, o dia a dia no governo pode ser muito legal. Tem muita coisa para a gente aprender no dia a dia. Ambiente, experimentação. O que é isso, Gustavo? Você está no mundo, Gustavo. Tem que errar até agora, né? É. O nosso tempo acabou. Então, a gente tem que nos despedir da galera aí e tirar nossa selfie aí, né? Isa, cadê a Isa? Você se despediu? Cadê ela? Oi? Não, só corroboro. Peço muito obrigada, galera, pelo engajamento. Eu acho que a gente aprendeu muito com vocês também. Foi incrível. E é isso. É só errando que a gente aprende algumas coisas, entendeu? Tem caminhos são torvos mesmo e o que a Marina falou, a Marina Mello falou no chat uma hora, uma coisa muito legal que ela falou, é libertador de alguma forma, né? Errar. Então, é legal isso porque daí você perde o medo e é só com erro que você vai ver algumas coisas que você não estava enxergando antes. Então, bora lá, gente. A gente precisa ousar, a gente precisa construir para ser mais eficaz, né? E para isso, precisa de um pouco de ousadia. Passa a bola para quem? Pedro. Bom, tá, gente. Obrigado. A dinâmica, eu estava tentando acompanhar no chat o tempo possível aqui. O Gustavo fez um bom trabalho também lendo a participação das pessoas. Acho que a dinâmica desse tipo de evento não permite tanto que a pessoa usava o microfone e tudo mais, mas agradecer o tanto de participantes que ficou até o final. a gente ficou bem impressionado. Se eu converso essa troca de ideia era mais para tentar inspirar mesmo, para transformar. Todo mundo erra, obviamente, e tentar encorajar mesmo esse erro que é mais produtivo e tentar inspirar para transformar isso em algo que depois vai ser mais positivo, né? Até quem se sentir muito inspirado aí, quem tiver chefia, pode amanhã chegar e falar olha, ontem tive uma roda de conversa sobre erro, queria que você me promovesse porque eu estou afim de errar demais. É uma ótima maneira de expandir. A Luana falou que para ela deu certo, então vocês querem tentar e depois vocês contam para a gente aí, tá? Quem mais? A Luana já falou? O Bruno, você falou? O Bruno? Ou a Luana... Ainda não. Eu acho que a coisa mais importante para quem inova ou quem trabalha no governo é estar aprendendo sempre. Não tem nada mais poderoso do que a gente aprender e criar as coisas que a gente acredita. Então, acho que o meu apelo aí é sempre tentar estar de cabeça aberta, aprender. Quem tem... Eu acho que um livro que vale a pena ler para quem gosta disso é do Mindset de Crescimento da Carol Dweck, que acho que não foi mencionado aqui, mas é super importante. E é isso, assim, sempre buscando aprender, né? Busquem conhecimento, como diz a E.T. E é isso, galera. Valeu. Boa sorte para todos os inovadores e inovadores aí do Brasilzão. Lu, você já falou? Pessoal, então é isso, né? Maria, alguma orientação, algum comunicado para o pessoal? Não, alguma pessoa tinha perguntado sobre os vídeos, eu respondi lá, vai ser disponibilizado lá no canal do YouTube da ENAP, todos os eventos da Semana de Inovação. E aí, agora, acho que a gente pode tirar a nossa selfie, né? Agradecer a vocês do Labora, muito obrigada, obrigada a todos que conseguiram ficar até essa hora na nossa atividade. No 3, então, a gente sorri e baixa a nossa selfie. 1, 2, 3. Obrigada, pessoal. Boa noite, viu? Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, gente. Valeu, bom. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. E aí, viu? Obrigado.